Boa noite, mais uma aula de economia. Vamos falar hoje sobre custos de produção. E custo de produção a gente vai dar um foco bastante grande em custos fixos, custos variáveis e no custo marginal. Sobre o olhar, sobre a perspectiva econômica. Então, nossa referência é o livro do Mânquio, é Introdução à Economia do Mânquio, sexta edição. Mas podem usar qualquer outra edição que vocês queiram aí, não tem problema algum. Ou qualquer outro ótimo livro de economia. Então, vamos lá. Receita e custos de uma empresa. Então, receita a gente já sabe que é preço vezes quantidade, faturamento de uma companhia. Aqui é a quantidade monetária que a companhia vende, não necessariamente recebe, mas é a quantidade que ela vende através da sua produção. E o que é custo total? Custo total é tudo que ela gasta para conseguir ter esse faturamento. Então, vocês sabem melhor que eu essa relação de custos e receita. Então, custos, novamente, tem essa ideia de sacrifício. Quanto uma companhia gasta para produzir um determinado bem ou serviço, para comprar insumos, etc e tal. Agora, do olhar econômico, os custos de produção, eles vão incluir o que a gente vai denotar de custos de oportunidade. Essa vai ser a principal diferença entre o que a gente vai ver daqui a pouquinho, que a gente dá o nome de lucro econômico e de lucro contábil, cuja oportunidade aqui vai ser referente a todos os recursos usados para produzir bens e serviços dentro de uma companhia. E aí, a lei da oferta, né? O que vai direcionar o custeio aqui e vice-versa é a lei da oferta. Então, as empresas, sobre aspecto econômico, elas vão querer produzir e vender uma grande quantidade de um bem quando o preço é alto. Então, quando o preço de um produto ou serviço está alto no mercado, é um incentivo para as empresas produzirem, é um atrativo para as empresas produzirem. E óbvio que isso resulta numa curva de oferta de inclinação ascendente, positiva. Quanto maior o preço, maior a quantidade produzida aí. E lucro é justamente a diferença entre receita e custos de uma companhia. E aqui custos, pessoal, num sentido mais amplo, tá? Aqui, considerem como custo também as despesas, como é o gasto total da companhia. Vamos resumir aqui falando só sobre custos. Então, o lucro econômico de uma empresa é a diferença entre receita e gastos totais, incluindo o nosso querido custo de oportunidade que a gente vai ver ele aqui. E um dos principais objetivos de uma companhia é maximizar o seu lucro econômico, tá? E, novamente, vamos ver a diferença do lucro econômico para o lucro contábil já, já. Sobre o olhar econômico, os economistas, eles medem o nosso lucro econômico ou resultado econômico da empresa. Como sendo a receita total menos todos os custos. Sejam os custos explícitos, que é o que a gente vê, na verdade, na DRE. Por exemplo, gasto com matéria-prima, mão de obra, outros custos indiretos. Mas também os custos implícitos. Por exemplo, o custo de oportunidade do capital investido. Como eu disse para vocês, essa vai ser a principal diferença entre o lucro econômico e o lucro contábil. O lucro econômico, ele vai considerar todos os custos de oportunidade. Inclusive, o custo de oportunidade do capital, já vamos falar sobre isso, hein? Custo de oportunidade. E o lucro contábil não leva em consideração o custo de oportunidade do capital. Então, por conta disso, o lucro econômico, ele sempre, sempre vai ser menor do que o lucro contábil. Sempre. Enquanto o lucro contábil só vai levar em consideração, realmente, os custos e despesas explícitas, o lucro econômico vai colocar na conta os todos, todos, todos os custos de oportunidade aí, tá? Então, contadores, a gente, aqui no caso, a gente mede o lucro como receita menos os custos explícitos, custos e despesas explícitas. Agora, o custo implícito, fruto do custo de oportunidade do capital, não está na conta do lucro contábil. E agora sim, chega de suspense. Vamos entender o que é esse tal custo de oportunidade. Vocês aprenderam o que é custo de oportunidade em algum momento no curso de vocês? Ah, você tem que medir, assim, por exemplo, se você está plantando batata. Você tem que medir o custo que você está tendo, assim, para plantar batata e deixando de plantar algum outro produto. É isso aí. Exatamente isso. Isso é muito importante para a gente, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida corporativa. Portanto, se eu tenho a opção de plantar batata ou caçar, produzir carne, e o custo de oportunidade de eu caçar, produzir carne, for maior do que o resultado que eu vou obter produzindo batata, ou seja, o custo de abrir mão de produzir carne é maior do que o resultado que eu vou ter de produzir batata, vale a pena eu produzir carne, não produzir batata. Se eu produzir batata, eu vou ter um prejuízo econômico, porque o custo de oportunidade vai ser maior do que o meu resultado, do que a minha receita ao produzir batata. Então, é isso aí mesmo. Esse conceito que você comentou está perfeito. Custo de oportunidade é o que a gente abre mão, seja a gente como uma pessoa física e uma empresa, o que uma empresa, uma pessoa está abrindo mão, está se sacrificando para produzir alguma coisa, está certo? Então, por exemplo, quando a gente está falando de projeto, bem comum ter bastante custo de oportunidade quando a gente avalia projeto. Muitos projetos, quando eu vou introduzir um projeto, eles usam recursos que a empresa já possui. Por exemplo, eu vou expandir minha produção e vou usar um galpão que a empresa já tem e já aluga para um determinado inquilino. Então, ela tem uma receita de aluguel sobre aquele galpão que estaria desocupado. Ao precisar desse galpão para expandir minha produção, eu vou ter um custo de oportunidade aí, porque eu vou deixar de receber esse aluguel para começar a produzir. Quando eu faço um projeto, eu deveria reconhecer isso na minha conta. Então, o que acontece? Custo de oportunidade, nem sempre ele envolve um desembolso em caixa, como eu comentei. Então, é bem comum a gente esquecer ele na conta, mas quando a gente avalia projetos, oportunidades de investimento, mesmo não representando o desembolso de caixa, é legal que a gente reconheça aquilo para avaliar se um projeto é bom ou o projeto seria ruim. Está claro? Então, custo de oportunidade é aquilo que a empresa poderia agregar valor em outras oportunidades de investimento ou em outros projetos. Então, uma companhia, em vez de investir em um determinado produto, em um determinado serviço, em um determinado mercado, ela poderia pegar esse capital, pegar esse dinheiro, investir em outra coisa e ter retorno. Então, custo de oportunidade sobre a ótica econômica, sobre a ótica financeira, é, portanto, o valor do recurso na melhor alternativa possível. Então, tem um capital, quanto ele renderia em outra alternativa de risco similar? Se eu não investisse aqui, numa determinada oportunidade, qual outra oportunidade eu teria de investimento de risco similar? E qual seria a rentabilidade? Qual seria meu ganho investindo em outra oportunidade? É isso que eu estou abrindo mão para produzir, está certo? E isso é bem relevante para uma decisão de investimento. Então, quando a gente apura o lucro econômico, eu não posso deixar de considerar isso daí na conta. Bem, algumas vezes, o custo de oportunidade, ele é fácil de ser medido, como o exemplo do aluguel. Pô, se eu estou usando alguma coisa para produzir, eu vou abrir mão do aluguel. Legal, eu tenho um custo de oportunidade aí. Agora, em algumas ocasiões, o custo de oportunidade, ele é difícil de ser estimado. E quando ele é difícil de ser estimado, é sempre importante a gente fazer aquela comparação, né? Qual seria a situação minha com esse projeto de investimento e sem esse projeto de investimento? Como que ficaria com? Tranquilo? Então, aqui o exemplo que eu comentei para vocês, né? Suponha que a implantação de uma nova fábrica utilize um terreno que poderia ser vendido no mercado por 100 mil reais. Se eu for utilizar esse terreno que já é meu, que vale 100 mil reais no mercado, é disso que eu estou abrindo mão para expandir minha fábrica. Esse recurso aqui é um custo de oportunidade, caso eu assente o projeto e expanda a minha fábrica, certo? É o que eu vou abrir mão, é o que eu deixaria de ter, caso o projeto fosse ajeitado, ou seja, na minha segunda alternativa viável aí. Então, olha só, para ficar claro esse conceito, fui lá, busquei uma reportagem sobre o Neymar. E olha só que interessante. O Neymar, ele fatura, segundo essa reportagem da Valor Invest, ele fatura 2,7 milhões de reais por postagem no Instagram. Impressionante, né? Agora, vamos supor que o Neymar quisesse cortar a grama da casa dele, ou quisesse cortar a grama da sua casa. E que o tempo que o Neymar demorasse para cortar a grama da sua casa, ou da casa dele mesmo, fosse o tempo equivalente a ele fazer uma... Se preparar, óbvio, né? E fazer uma postagem bacana no Instagram patrocinada. Se o Neymar fosse cobrar por esse serviço, quanto que o Neymar deveria cobrar? Para cortar a grama da sua casa, ou para cortar a grama da casa dele? E aí? Sabendo que o tempo para ele cortar a grama, é o tempo equivalente a ele se preparar e fazer uma postagem no Instagram patrocinada. Para cada postagem, ele ganha 2,7 milhões de reais. Puxa, para cortar a grama, o Neymar vai abrir mão de 2,7 milhões de reais. Que é o que ele ganharia fazendo uma postagem no Instagram. Então, o Neymar não cobraria menos que 2,7 milhões se ele fosse racional para cortar a grama da sua casa, ou para cortar a grama da casa dele. Faz sentido para vocês? Sim, faz sentido. O que ele vai fazer? Ele nunca vai cortar a grama da casa dele, a não ser que não tenha nada melhor para fazer. Porque o custo de oportunidade dele cortar a grama é muito elevado. Ele vai contratar alguém que faça isso por menos que 2,7 milhões de reais. Que é fácil de encontrar, né? É tranquilinho. Acho que qualquer pessoa no mundo cortaria a grama de uma casa. Vai, tudo bem que a casa do Neymar é uma mansão, mas qualquer pessoa aceitaria cortar a casa por um valor um pouquinho menor que 2,7 milhões de reais. Então, o Neymar nunca iria cortar a grama da casa dele, a não ser que ele não tenha a coisa melhor para fazer da vida. Porque o custo de oportunidade dele de abrir mão de uma postagem dessa no Instagram é muito alto. Por exemplo, tá? Só para vocês entenderem o conceito de custo de oportunidade. Ficou claro? Então, se você quiser contratar o Neymar para cortar a grama da sua casa, talvez não vai rolar. Tá certo? Ele vai cobrar um precinho salgado para fazer isso. Agora, para a empresa, o racional é exatamente o mesmo. Sempre tem um custo de oportunidade no capital que as empresas investem. A empresa tem que fazer investimento para crescer. A empresa tem que fazer investimento para operar. E quem investe numa empresa, credores, debenturistas, bancos, acionistas, os sócios, eles poderiam pegar esse dinheiro e investir em outro lugar. mas não, eles decidiram investir na empresa. Então, aqueles recursos aportados ali naquela empresa, eles têm sim um custo de oportunidade que eu deveria considerar na conta para apurar o lucro econômico. Então, os investidores de uma empresa, quem são, de maneira geral, os investidores de uma empresa? Quem aporta dinheiro na empresa? E aí, quem são os investidores de uma empresa? Eu tenho duas classes de investidores numa empresa, basicamente. Se uma empresa quer fazer um projeto de investimento, de quem que ela vai pegar dinheiro para investir, para crescer, de uma maneira mais geral? E aí? Acho que é dos bancos ou dos acionistas, não? É isso aí. As duas fontes mais globais que a gente tem aqui para pegar dinheiro é credores, fazer uma dívida, palavra em inglês, debt, certo? E aqui vai entrar bancos, debenturistas, mutuários. E a outra fonte que você comentou comigo, capital terceiro, capital próprio. Então, são sócios, acionistas. Capital próprio, inglês, nome chique, equity. As duas principais fontes de recurso de uma companhia. Então, para aportar dinheiro nas companhias, os credores e os sócios acionistas, eles vão querer um retorno para recompensar o custo de oportunidade deles. Eles poderiam pegar esse dinheiro e fazer outra coisa da vida, investir em outras oportunidades de investimento. Então, a operação, o negócio de uma empresa deveria ser suficientemente bom para remunerar o capital investido por essa turma. Essa turma vai pedir uma rentabilidade e a média da rentabilidade do retorno que eles desejam para investir no seu negócio. O mínimo que eles querem de retorno para investir no seu negócio vis-à-vis do seu risco é o que a gente chama de WACC, custo médio ponderado de capital. Isso em inglês quer dizer Waged Average Cost of Capital, justamente, custo médio ponderado de capital, que é uma média de quantos credores querem de retorno e quanto os acionistas querem também de retorno por ter investido em você vis-à-vis do seu risco. Claro que é uma média ponderada por quanto cada um colocou de dinheiro na companhia, tá certo? Então, isso daqui que é expresso em percentual é uma medida de custo de oportunidade do capital investido na sua empresa, tudo bem? Então, vamos fazer um exercício junto de WACC aqui. Então, vamos supor que os credores que a dívida, nome chique inglês, debt, representando o dinheiro de terceiros, credores, eles querem, já líquido de imposto de renda, eles querem 10% ao ano para investir em você, para te emprestar dinheiro. E os acionistas, nome chique inglês, capital próprio, equity, representando os acionistas ou sócios, eles querem 15% ao ano de retorno para colocar dinheiro virar sócio do seu negócio. Sempre o custo de capital próprio, o retorno mínimo que os acionistas querem é maior que o do credor, porque esse cara tem mais risco, ele corre o risco do negócio. E vamos supor, aqui eu vou colocar a palavrinha K de custo, K de custo é engraçado, mas K de custo, e vamos colocar a proporção que cada um investiu. Então, aqui eu financei meu negócio com 30% de capital terceiros, então da grana total que eu precisava, eu peguei 30% com dívida, bate na porta de um banco que ele me emprestou dinheiro, e o restante eu capturei sócios para minha companhia, 70% sócios. Então, aqui W de peso, em inglês, wage, certo? Qual que é a média ponderada aqui? Qual que é meu WACC? Qual que é o custo capital dessa companhia? Vamos fazer as ponderações? Aqui, 10% vezes 30% vai dar 3%, e quanto dá? 70% vezes 15%, e aí? Vai dar 10,5%? É isso aí. Isso aqui vai dar a ponderação 10,5%. Só somar os dois, eu tenho a média ponderada aqui, a média de quanto credor e acionista querem de retorno, 13,5%, tá? Nesse exemplo fictício aqui, esse é o nosso custo médio ponderado de capital. É o mínimo que credores e acionistas sócios querem de retorno para os investidores de maneira global, todas as classes de investidores é o mínimo que eles querem de retorno para aportar capital na sua empresa. Então, fazer um exercício para praticar, os investidores, credores e acionistas de uma empresa, eles requerem 12% ao ano, no mínimo, taxa mínima da atratividade custo de capital, custo de oportunidade deles, eles querem 12% na média, no mínimo, de retorno sobre o capital investido. Sabe-se que o capital investido por esses investidores foi de 150 milhões de reais. Qual seria o custo de oportunidade do capital, em como que a gente faria essa conta? Aqui a gente tem o custo de capital em percentual, quanto que custa em dinheiro o capital? O que a gente quer dizer com isso? Qual que é o custo de oportunidade deles? Eles poderiam pegar esse capital que eles investiram e aplicar em outra oportunidade de investimento, remunerando eles 12% ao ano. Quanto que eles estão deixando de ganhar? Quanto que eles querem no mínimo que a empresa gere de retorno para remunerar o capital deles, para eles ficarem felizes? Quanto que custa essa grana em dinheiro para eles? E aí? Como que a gente faz essa conta? Qual que é o custo de oportunidade em grana para eles? Qual que é o custo de oportunidade de capital? Eu pegaria o seguinte, ó, pegaria 12% ao ano, que é quanto que eu estou abrindo mão, certo? Para investir em outras coisas, ou seja, o mínimo que eu quero de retorno da minha empresa pelo capital investido e multiplico pelo capital investido de 150 milhões. Se a gente fizer essa conta, a empresa tem que gerar de resultado, no mínimo, 18 milhões por ano. No mínimo, a operação tem que gerar 18 milhões por ano para remunerar credores e acionistas. Faz sentido? Resumindo, custo de oportunidade do capital. Basta você multiplicar o custo de capital da empresa, o FWACC, pelo capital investido na companhia. E como que a gente apura o capital investido na companhia, hein? Então vamos lá. O capital investido total em uma companhia é a soma de quanto credores e sócios e acionistas colocaram na empresa. A grana colocada pelos sócios, pelos acionistas, a gente pega no PL, patrimônio líquido, certo? Seja na forma de capital social, reserva de lucros, reserva de capital. Agora, o que os credores aportaram na companhia? Qual que é o montante de capital que eles aportaram na companhia? A gente captura a grana que os credores aportaram na companhia pela dívida em contabilês pelos empréstimos e financiamentos totais, tá certo? Então a soma da dívida total, dos empréstimos e financiamentos total com o PL é o capital investido pelos investidores numa companhia. Agora, a empresa não tem caixa? A empresa pode ter liquidez, pode ter excesso de caixa ali. Então, da dívida, eu posso usar o caixa para bater um pouco dessa dívida. Então, dos empréstimos e financiamentos, eu vou descontar o excesso de caixa. Eu vou descontar caixa e equivalentes. Esse conceito de dívida total, empréstimos e financiamentos totais, menos caixa equivalentes, é o que a gente dá o nome em finanças de dívida líquida de caixa, ou, em inglês, net debt, dívida líquida. E patrimônio líquido, ou market cap, que é o valor de mercado patrimônio líquido, a gente dá o nome de equity, capital próprio, tá certo? E aí, é o que a Isabela falou, né, para a gente. Para onde vai a grana que o pessoal coloca? Então, olha só, as pontes de recurso, a gente vê aqui no passivo e patrimônio líquido, certo? Vai virar o que a grana, hein? Vai virar investimento, vai virar ativo. Em que a empresa pode investir? Ela pode comprar máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, investir em imobilizado. Ela pode comprar marcas, patentes. Ela pode comprar programas, softwares. Pode estar no intangível. Ela pode comprar outras companhias. Investir em controladas, coligadas. Pode estar na conta de investimento. Ou, também bem comum para as empresas, daqui é de longo prazo, ela pode investir em capital de giro, em ativos e passivos circulantes. Fazer estoque, financiar cliente. Aí vai ter uma grana parada em capital de giro. Então, a gente vai ver no próximo slide que dívida líquida mais equity vai ser exatamente igual aos investimentos que uma companhia tem. Tá certo? Vamos provar isso, então, numa ótica contábil. Vou resumir, hein? Vou resumir aqui o nosso balanço patrimonial, ativos em inglês, nome chique, Zé? Asset. Vou resumir aqui para vocês o ativo da companhia, fazer uma divisãozinha um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Então, vou começar com caixa equivalente, vou colocar aqui também o capital de giro ativo. O que entra no capital de giro ativo? Contas a receber, estoques, tributos a recuperar. E também vou colocar as contas de longo prazo, investimentos em controladas e coligadas, imobilizado e intangível. É uma forma de ver o ativo de uma maneira resumida, beleza? Só fiz uma divisãozinha diferente, um pouquinho mais resumida. Agora, olha só, a parte das fontes de recursos. Vamos ver o que a gente tem na parte do passivo e patrimônio líquido, que a gente dá o nome em inglês de liabilities. Desse lado, a gente vai ter o capital de giro da parte do passivo, fornecedores, salários em cargos, tributos, pode ter receita de ferida também. A gente vai ter empréstimos e financiamentos totais, que é a dívida, ou em inglês de, e a gente tem o capital próprio, o patrimônio líquido, o equity. Agora, as fontes de recurso são iguais às aplicações. Então, aqui eu tenho a origem da grana e aqui eu tenho a aplicação da grana. Dinheiro não nasce em árvore. A grana que está aplicada, que está investida, tem que ter uma fonte, tem que ter uma origem. Então, esse bloco aqui de ativo é igual passivo mais PL. Então, vou igualar as coisas aqui, tá? Caixa e equivalentes, mais capital de giro ativo, mais os investimentos de longo prazo que eu tenho que fazer imobilizado, os três Is do balanço, né? Imobilizado, intangível, investimentos, tem que ser igual ao capital de giro passivo mais a dívida mais patrimônio líquido, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar, eu vou trazer o caixa que está desse lado, eu vou trazer ele para o outro lado da equação com sinal negativo. Pronto, aqui o caixa deduzindo a dívida. E vou pegar o capital de giro passivo que está positivo aqui do lado direito da equação e vou jogar ele do lado esquerdo igual com sinal negativo, aquele negativo, beleza? Como que a gente dá o nome a essa diferença aqui entre capital de giro ativo, ou seja, que a minha operação espontaneamente está pedindo de grana, está pedindo de investimento, menos o que ela está se financiando espontaneamente, automaticamente. Como que a gente dá o nome para essa diferença aqui entre capital de giro ativo e capital de giro passivo? Ou ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional? E aí? Como que em finanças em contabilidade, a gente dá o nome para essa conta? Diferença entre ativo circulante operacional e que a minha operação automaticamente, espontaneamente, está pedindo de investimento, menos o que ela espontaneamente está conseguindo de financiamento, de fonte de recurso aí. Se financiar não, automaticamente, espontaneamente. Como que a gente dá o nome para essa diferença? Entre capital de giro ativo, ativo circulante operacional e capital de giro passivo, passivo circulante operacional. Qual que é o nome dessa diferença? Essa diferença, a gente dá o nome de necessidade de capital de giro ou necessidade de investimento em giro. É a NIG, tá? Então, essa diferença entre capital de giro ativo e capital de giro passivo é necessidade de capital de giro de uma empresa ou necessidade de investimento em giro de uma empresa. E a diferença entre a dívida total, a dívida bruta e o caixa equivalente, a gente dá o nome de dívida líquida de caixa. Então, note que dívida líquida mais patrimônio líquido é exatamente igual ao capital de giro mais investimento de longo prazo, CAPEX. Então, capital investido é justamente igual à dívida líquida de caixa mais patrimônio líquido. Então, só para mostrar para vocês ficarem tranquilos que dívida líquida de caixa mais patrimônio líquido é igual ao capital investido que tem em uma companhia, tá claro? Na forma de necessidade de capital de giro e na forma de ativos de longo prazo, imobilizado, investimentos e em tangível. Professor, eu vim em livros, eu vim em apostila, eu vim na internet que o capital investido de uma empresa pode ser também considerado como a soma da dívida, dívida onerosa, empréstimos e financiamento de curto e longo prazo, mais o capital próprio, o equity. É verdade? Também pode ser feito assim? Claro, é uma outra abordagem. Ao considerar o capital investido como a dívida total mais o equity, o capital próprio, ou seja, dívida bruta, gross debt, mais capital próprio, o equity, você está considerando que o caixa equivalente de uma empresa faz parte do seu capital de giro, faz parte do capital investido aí, o seu excesso de caixa, seu caixa equivalente. É uma outra abordagem que também pode ser utilizada. Para a gente entender de uma vez por todas e nunca mais esquecer o conceito de WACC, de WACC, Widget Average Cost of Capital, ou custo médio ponderado de capital. Para começar, vamos discutir as fontes de capital de uma empresa. Então, se uma empresa precisa investir, provavelmente, ela vai precisar de recursos para investir. E da onde que ela pode se financiar? Da onde que ela pode pegar dinheiro para fazer seus investimentos? De uma maneira genérica, de uma maneira global, ela poderia pegar esse dinheiro com capital de terceiros, fazer dívida, pegar dinheiro com banco, com outros credores, com debenturistas, enfim, credores, capital de terceiros, dívida, debt, em inglês. Ou, e também, ela pode usar uma combinação dessas duas coisas, ela poderia pegar dinheiro com capital próprio, palavra bonita em inglês, equity, com sócios, com os acionistas dessa companhia. E a natureza desse recurso é diferente. A natureza do capital de terceiros, da dívida, do debt, é completamente diferente da natureza do equity, do capital próprio. O capital de terceiros, ele vai exigir da empresa obrigações fixas, obrigações contratuais, juros e principal, aí, que a empresa vai ter que pagar para os seus credores para remunerar o capital investido por esses caras. O capital de terceiros, ele tem o menor risco do que o capital próprio para o investidor, para o credor, porque ele tem uma hierarquia, uma prioridade de recebimento em relação ao capital do dono, ao capital próprio. A gente tem que entender que os juros que a gente paga sobre os empréstimos e financiamentos de uma empresa, ele é dedutível de imposto de renda. A remuneração do capital de terceiros na forma de juros, cupons de juros, são dedutíveis de imposto de renda. Nossa, professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que a despesa financeira fruto desses juros, ela vai reduzir o lucro tributável. Então, se uma empresa está no lucro real, pelo fato de ela pagar juros, vai fazer com que o lucro tributável, o lucro real dessa empresa se reduza e que ela pague menos imposto de renda. Geralmente, as dívidas vencem, tem um vencimento pré-fixado. Então, de fato, você tem uma obrigação mais fixa a ser cumprida nesse aspecto. Agora, o capital de terceiros, a dívida, o capital do credor, não dá direito aos credores, aos terceiros que estão emprestando dinheiro para a empresa a influência gerencial. São apenas credores. Agora, eles podem exigir garantia para o cumprimento dessa obrigação com terceiros. Agora, os sócios, os acionistas, o capital próprio, e o equity, eles têm maior risco. Por quê? Porque o dono de uma empresa, o sócio, o acionista dela, ele vai correr o risco do negócio. Ele vai ficar com o que sobra. Se sobrar, que é o que a gente chama de direito residual, primeiro a empresa vai ter que pagar todos os seus fornecedores, seus funcionários, os credores, e se sobrar algo, fica, é distribuído entre os sócios acionistas da empresa. Ou seja, os donos, os sócios, acionistas de uma empresa, eles têm menor prioridade sobre os fluxos de caixa de uma empresa. Eles são o último a receber. Tem muito mais risco que o credor. Os credores recebem primeiros, tem garantia, tem contrato, garantindo o pagamento, o cumprimento dessa dívida. O sócio acionista, não. No contrato social, ele não pode exigir uma determinada remuneração. A grana que a gente paga, que uma empresa paga para os seus sócios, para os seus acionistas, na forma de dividendo, distribuição de resultados, não é dedutível de imposto de renda corporativo. A grana investida por sócios acionistas, o equity, ela tem vida infinita. Ela não vence. Enquanto uma dívida vence, você é obrigado a pagar em um determinado momento, geralmente, o equity não. Não tem vencimento. Não é exigível. exigível. Agora, o capital próprio, o equity, a grana dos sócios acionistas, dá para essa classe de investidores o direito à influência gerencial. Eles mandam na companhia. Eles decidem na companhia. E como comentei com vocês, não há garantias que eles vão receber alguma coisa. Eles vão correr o risco do negócio. Então, o capital próprio, como já vimos, tem muito mais risco que o capital de terceiro. E aí, para remunerar esse risco, os sócios acionistas, o capital próprio e essa classe de investidores, eles vão exigir um maior retorno, uma maior rentabilidade para aportar dinheiro aqui. Os credores de capital terceiros, na forma de dívida, vão ter menos risco e, portanto, vão exigir um menor retorno sobre o capital investido. E não tem como escapar, pessoal. Não tem jeito. O investimento em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de empresa, envolve risco. E o custo de capital, o retorno demandado pelos investidores, deve refletir o risco percebido desses investidores por aportar dinheiro, por aportar capital nesse negócio, nessa empresa. E, óbvio, é uma relação de recompensa. Quanto maior o risco que esses investidores observam por aportar o capital nessa empresa, maior será o retorno exigido por eles. E, óbvio, que quanto maior será o retorno exigido por eles, maior o custo desse capital e menor vai ser o lucro econômico dessa companhia, dessa empresa. Então, para ficar ainda mais claro esse conceito, vamos partir para um caso bem simples para a gente entender a intuição por trás do custo de capital, do custo desse dinheiro. Então, vamos supor que eu queira abrir uma padaria e eu preciso de R$ 100 mil de capital total para compor o ativo operacional da minha empresa. Eu preciso comprar máquinas, preciso comprar equipamentos, formar meu estoque e não tenho essa grana. Sou professor, nunca vou ter R$ 100 mil para abrir minha padaria, que é meu sonho. O que eu tenho que fazer? Tenho que pedir dinheiro para alguém. Então, bato lá na porta do banco e consigo arrumar com credores, com determinado banco, R$ 40 mil aí. E o banco, não tem almoço grátis, ele vai me cobrar juros para investir em mim, para me emprestar dinheiro, para aportar capital no meu negócio. E o custo da dívida na forma de juros foi negociado em 10,6% ao ano. Então, sobre esse capital, eu vou pagar 10,6% ao ano na forma de juros. O restante do capital, eu passei o boné na minha família, nos meus amigos e arrumei sócios para o meu negócio. Então, na forma de capital próprio, na forma de equity, eu arrumei R$ 60 mil. E o retorno exigido, o retorno que eu prometi para esse pessoal, para virar meu sócio, para correr junto comigo o risco do meu negócio, eles querem, no mínimo de rentabilidade, 13% ao ano. É isso que eles estão esperando. E eu coloquei a minha padoquinha, a minha padaria no lucro real. E eu vou pagar 34% de imposto de renda sobre o lucro tributável, sobre o lucro real. Agora, vamos começar a destrinchar esse caso. Se os credores colocaram R$ 40 mil no meu negócio, e eles querem, foi contratado, um juros de 10,6% ao ano, quanto que eu vou ter que pagar de juros? Por ano, eu vou ter que pagar 10,6% vezes R$ 40 mil. Então, por ano, eu vou ter que gastar, na forma de juros, R$ 4.240 dinheiros, R$ 4.240 durante um ano na forma de remuneração desse capital de terceiros na forma de juros. Agora, o que acontece, pessoal? Pelo fato de eu pagar juros, eu vou reduzir o lucro real tributável de uma empresa. O lucro tributável vai diminuir. Pelo fato de eu pagar juros, eu vou pagar menos imposto de renda. E quanto que eu vou ter de economia de imposto de renda? Quanto que eu vou ter que pagar menos de imposto de renda pelo fato de estar reduzindo o meu lucro real? A alíquota de imposto de renda vezes a minha despesa com juros. Então, qual que vai ser a economia de imposto fruto do pagamento desses juros? 34% de R$ 4.240, a minha economia fiscal, a minha economia de imposto de renda, o nome bonito em inglês para isso é Tax Shield, ou seja, um benefício fiscal fruto desse endividamento é de R$ 1.441,60. Portanto, qual que é o custo líquido dessa dívida? É quanto que eu pago de juros descontado da economia fiscal que eu tenho aqui. Portanto, quanto que me custa essa dívida líquido dessa economia de imposto de renda? É R$ 2.798,40 por ano. É isso que custa efetivamente a dívida líquida dessa economia fiscal, desse benefício fiscal, desse Tax Shield. Agora, capital próprio, os sócios. Se os sócios, acionistas da minha empresa, eles querem, no mínimo, 13% de retorno ao ano sobre o capital investido de R$ 60 mil, quanto que eu deveria gerar de resultado para remunerá-los? 13% vezes R$ 60 mil, eu vou ter que juntar, eu vou ter que remunerá-los para eles ficarem felizes no montante de R$ 7.800 por ano. Portanto, qual que é o custo de capital total da empresa, hein? Quanto que me custa? Quanto que me custou por ter arrumado R$ 100 mil? Quanto que me custou por ter arrumado esse capital total? Me custou R$ 2.798,40 mais R$ 7.800. Me custou R$ 10.598,40 por ano por ter me financiado em R$ 100 mil de capital. Esse é o custo de capital de uma empresa em dinheiro. O nome é super criativo. Custo de capital. Quanto que custa a grana? Quanto que eu tenho que pagar pelo fato de ter me financiado? Quanto que eu tenho que pagar para os meus investidores pelo fato de ter captado o capital para dentro da companhia? Ter trazido o capital para dentro da companhia. Custo do dinheiro. Custo do capital. Então, por ano, eu tenho que pagar para credores e acionistas o montante de R$ 10.598,40 por ano para justamente remunerar credores e acionistas de uma companhia, de uma empresa. Então, está aqui. Isso é quanto que custa a grana? Quanto que custa o capital? Mas, R$ 10.598,40 pode ser muito para a minha padoquinha, para a minha padaria. Pode ser um valor absurdo para um pequeno negócio. Agora, para um grande negócio, R$ 10.598,40 por ano pode não ser nada. Para uma grande corporação, isso de fato não é nada. É um custo de capital pequenininho. Então, eu preciso relativizar esse valor absoluto. Então, como que eu poderia relativizar esse custo de capital? Eu estou pagando R$ 10.598,40? Por quê, hein? Porque eu estou trazendo para dentro da companhia, estou pegando R$ 100 mil de capital. Então, eu estou pagando R$ 10.598,40 pelo fato de ter trazido para dentro a companhia ter me financiado em R$ 100 mil. Então, se eu quero relativizar esse custo de capital, eu tenho que relativizar pelo capital que eu trouxe que gerou esse custo. Então, se eu dividir R$ 10.598,40 por R$ 100 mil de capital total que eu trouxe, que gerou esse custo de capital, quanto que vai ser o custo de capital percentual da companhia? R$ 10.598,40 dividido ao ano, né? Ao ano, dividido por R$ 100 mil de capital que eu trouxe, que gerou esse custo, eu vou ter um custo de capital anual de R$ 10,5984% ao ano. Pronto! Esse é o custo de capital percentual da empresa. Esse é o que a gente vai chamar de WACC. Custo médio ponderado de capital. Quanto que eu pago para os investidores para conseguir me financiar, para trazer capital para além da companhia? No mínimo, eu tenho que gerar de retorno sobre capital investido R$ 10,5984% ao ano para remunerar tanto o credor quanto os acionistas, quem colocou dinheiro no meu negócio. Está aí. O que a gente acabou de fazer, nada mais é que uma média de quantos investidores querem de retorno para recompensar o risco que eles enxergam por terem investido em mim. Então, olha só. De uma maneira bem mais lúdica, bem mais didática. Vamos desenhar. Então, o total de investimento que eu preciso é de R$ 100 mil. R$ 100 mil dinheiro. R$ 100 mil dólares, que sejam R$ 100 mil reais. Como que eu financiei esse meu capital total? 40%, R$ 40 mil com credores, com dívida, e o restante com sócios. É que o capital próprio, portanto, R$ 40 sobre R$ 100 mil. Credores têm uma participação no meu negócio de 40%. E acionistas, sócios, capital próprio, é que a gente tem uma participação de R$ 60 dividido por R$ 100 mil. R$ 60 mil aí. Quanto que eles querem de retorno? Quanto que custa esse capital? Bom, a dívida custa R$ 10,6%, mas, pelo fato de eu ter juros e estar no lucro real, cuidado, pessoal. Se eu estou no simples ou no lucro presumido, eu não tenho esse benefício fiscal, hein? Se eu estou no lucro real, eu tenho. Então, olha só, se eu estou no lucro real, o fato de eu pagar isso de juros, eu vou gerar um menor imposto de renda. Então, do meu custo bruto da dívida, eu tenho que deduzir a minha economia fiscal de 34%. Então, 10,6% multiplicado por um menos a líquida de imposto de renda de 34%, o quanto que custa a dívida efetivamente, considerando esse tax shield, esse benefício fiscal, é quase 7% ao ano, 6,996% ao ano. E o capital próprio custa 13% ao ano. Os acionistas querem 13% ao ano de rentabilidade, no mínimo, por ter aportado esses R$ 60 mil no meu negócio, ter financiado 60% do meu negócio. Qual que é o custo efetivo em dinheiro? Basta multiplicar o custo efetivo pelo capital investido, R$ 40 mil vezes a taxa efetiva de 6,996% para o capital terceiro. Está aqui o que a gente viu no slide passado, R$ 2.798,40% ao ano. E o capital próprio, quanto que custa em dinheiro, em valor monetário, em unidade monetária? 13% do B$ 60 mil, R$ 7,800. Pronto. O total aqui vai dar os nossos R$ 10.598,40% por ano. Está certo? Agora, se eu quero saber o custo médio ponderado de capital, ou seja, o custo de capital da empresa, o WACC, o ECC, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma média entre o que custa a dívida e o que custa o ECC, o capital próprio. Uma média ponderada pelo capital investido por cada um. Está certo? Se os dois, se fosse meio a meio, 50-50, 50-50, é só fazer uma média simples, soma e divide por dois. Mas, sabendo que eles investiram um montante diferente de recursos, eu tenho que fazer uma ponderação do custo capital de cada um pela proporção que cada um investiu no negócio. Então, olha só, quanto que custa o capital terceiro vezes quanto o credor financiou? 6,996 vezes 40% deu uma ponderação de 2,7984 ao ano. Quanto custo de capital próprio? Vezes quanto que foi financiado de capital próprio? 13% vezes 60%, ponderando, 7,8. Só somar aqui as ponderações, a gente chega no custo de capital de 10,598% ao ano. Pronto. O nosso custo médio ponderado de capital está feito de uma maneira bem prática, bem intuitiva. O que a gente acabou de fazer, pessoal, nada mais é que a fórmula que vocês aprenderam em algum momento na vida do WACC. Não decorem isso como fórmula, pelo amor de Deus. Entendam que isso daqui é uma média, é o custo médio ponderado de capital. Os nomes em finanças são zero criativos. Os financeiros criativos ou estão presos ou estão coragidos. Os nomes em finanças dizem exatamente o que a coisa representa. Custo médio ponderado de capital é uma média do custo de capital dos investidores ponderada pela proporção que cada um investiu. Então, o que é D sobre D mais E? É a proporção de dívida que eu tenho no total de capital da minha empresa. Dívida sobre capital total. Capital total formado por dívida e capital próprio. Death mais equity. Então, eu vou ponderar o custo da dívida considerando o benefício fiscal pela proporção de dívida que eu tenho no total. E vou ponderar o custo do capital próprio, o custo do equity pela proporção de equity que eu tenho no capital total. Nunca decorem WACC, não bitolem WACC custo de capital de uma empresa com fórmula, hein? Entendam que isso daqui é uma média. É uma média ponderada do custo capital de cada um pela proporção que cada um investiu na empresa. Então, WACC, o E? É uma média ponderada está a partir do custo capital do credor líquido do benefício fiscal e do custo capital próprio dos sócios, dos acionistas, ponderados pelas suas respectivas participações do capital. Nunca decorem, nunca bitolem isso com fórmula. É uma média. Você sabendo fazer média, você se vira. Você sabendo fazer média e média ponderada, no caso, e sabendo calcular o custo capital próprio com o custo capital terceiro, é molezinha. Mamão com mel calcular o custo capital WACC de uma empresa. Então, WACC, em inglês, quer dizer Wadget Average Cost of Capital. Tradução literal para o português, custo médio ponderado de capital. É o custo de capital de uma empresa. É uma média de quanto todas as fontes de recurso, todos os investidores querem, no mínimo, de retorno para recompensar seu risco, para aportar capital na sua empresa. Super criativo o nome. É quanto custa a grana. Quanto que custa o capital de uma empresa. É uma média ponderada, de uma maneira mais genérica, do custo de capital de terceiros, considerando o benefício fiscal se você está no lucro real, o TechShield e o custo de capital próprio. Quanto que os donos sócios querem de retorno para investir em um determinado negócio. Lembrando que o WACC, o WACC, é o custo médio de todas as fontes de recurso de uma companhia. Obviamente, aqui a gente está sintetizando em duas grandes fontes de recurso, credores e sócios acionistas. Tá? Então, o que é o D aqui? É o valor da dívida. O que é o E? É o valor do ECT, capital próprio. Dívida mais capital próprio é o capital total investido numa companhia. KD, custo do capital de terceiros, custo da dívida. 1 menos T, T aqui, alíquota de imposto de renda. Então, se eu estou no lucro real, estou abatendo o tax shield, benefício fiscal dos juros que eu pago, do custo capital terceiro, pelo fato do custo capital de terceiros reduzir o lucro tributável, estou ponderando o custo capital próprio cair pela proporção de equity que eu tenho no total, proporção de capital próprio que eu tenho no total. Lembrando, se você não está no lucro real, não existe tax shield, não existe benefício fiscal. Se você está no lucro real, aí você tem que considerar que você vai reduzir seu lucro tributável pelo fato de pagar juros. Professor, peraí, nós vimos que o capital total, o capital investido em uma companhia é a soma de dívida líquida e equity, capital próprio, net debt mais equity. E agora você está falando, você está utilizando como capital total investido, como capital investido na companhia, a soma da dívida total, a dívida bruta, gross debt, e o equity, capital próprio. E aí, o que eu faço, professor? Ótima pergunta. O que você vai fazer? Você tem que ser consistente. Se você está considerando como capital total dívida líquida em vez de dívida bruta, aqui para calcular seu WACC, você também vai ter que utilizar dívida líquida. Então, o importante é ser consistente. Não tem problema se você utilizar dívida bruta ou dívida líquida, contanto que você use dívida bruta e dívida líquida em todo lugar. Então, qual que é a intuição por trás do custo capital, por trás do WACC de uma companhia? Ele indica risco, claro! Quanto maior o risco que os investidores percebem, maior vai ser a remuneração que eles vão exigir. Maior vai ser o custo capital terceiros e maior vai ser capital próprio. Então, o WACC é uma medida de risco da sua empresa, de risco do seu negócio. Custo, claro! É quanto custa a grana, quanto que custa o capital. É uma medida, o nosso custo capital, de custo do dinheiro. Quanto que a empresa vai ter que pagar pelo fato de ter capitalizado. quanto que ela vai ter que pagar, desembolsar, para captar recursos, para captar capital, para remunerar credores e acionistas, sócios de uma companhia. TMA, taxa mínima de atratividade. É quanto credores e acionistas e demais investidores querem, no mínimo, de retorno para remunerar o risco deles por investir na sua companhia. E, óbvio, custo de oportunidade. Quanto que esses investidores ganhariam de retorno, e por isso eles vão exigir isso da sua companhia, em outras oportunidades de investimento de igual risco. Quando a gente estiver fazendo as continhas, as ponderações, para calcular o custo de capital de uma empresa, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção num ponto, que é de extrema importância. A questão é a seguinte, para fazer as ponderações, a gente precisa utilizar uma estrutura de capital alvo, considerando os valores de mercado, hein? Não podemos usar os valores que estão no balanço. E a gente deve utilizar o valor de mercado das fontes de financiamento, o valor de mercado da dívida e o valor de mercado do equity, do capital próprio. Não é porque a contabilidade está errada, nada disso, mas é porque o valor de mercado dos ativos, o valor de mercado dessas fontes de financiamento, vai levar em consideração quanto essas fontes valeriam hoje. Lembrando que a contabilidade, geralmente, ela captura o efeito histórico dos investimentos e resultados que aconteceram na empresa. Já o valor de mercado, ele vai considerar as perspectivas futuras daquela companhia, daquela empresa trazidas a valor presente. Então, de certa forma, é um valor mais atual, é quanto que o mercado está avaliando, fazendo o valuation da empresa para hoje mesmo, para uma data atual. Então, olha só, o valor de mercado da dívida, o valor de mercado do debt, ele só vai divergir bastante do valor contábil quando o risco de crédito de uma empresa é extremamente elevado. aí a dívida não valeria nada, dado que a empresa tem grande chance de não pagar aquilo, aquele ativo valeria muito pouco. Agora, quando o risco de crédito é baixo, não há grandes complicações, não há grandes problemas em se utilizar o valor contábil, aquilo que consta no balanço, como empréstimos e financiamentos para apuração do valor da dívida. E aí, nome bonito em inglês para valor contábil é valor de livro, book value. Então, para a dívida não tem grandes complicações em se utilizar o que está realmente no balanço. O balanço vai refletir o valor de face que ainda não foi pago daquela dívida. Agora, a grande questão aqui é quando a gente fala do valor de mercado do capital próprio, o valor de mercado do equity. Aí sim, a gente tem que tomar bastante cuidado. Se a empresa tiver capital aberto, é tranquilinho pegar o valor de mercado do equity. É a capitalização de mercado, ou se a gente dá o nome market cap em inglês, que nada mais é que quanto o PL da companhia vale na bolsa. E a conta é bem simples, basta multiplicar a cotação, o preço das ações, pela quantidade de ações que a companhia tem. Bem tranquilinho saber o valor de mercado do equity. O problema é, por exemplo, quando uma empresa não tem capital aberto, se o capital é fechado, ela não está listada na bolsa. E aí, como que a gente pode encontrar o valor de mercado do capital próprio, o valor de mercado do equity? Hum, aí a gente teria que encontrar o valor justo, fazer um valuation para saber quanto que valeria o capital próprio e quanto que valeria o equity. Uma forma mais ágil de dar preço para as coisas é utilizar múltiplos, né? É utilizar comparações com empresas similares, com empresas comparáveis, aquela que a gente está calculando o custo de capital. Então, aqui coloquei dois múltiplos que podem ajudar a gente nesse sentido. Então, você pode listar empresas similares a você e calcular o que a gente chama de price to earnings, P.I., ou em português, preço-lucro. Quantas vezes o valor de mercado, quantas vezes o market cap é maior que o lucro que a empresa gera ou quantas vezes o preço do ativo é maior do que o lucro por ação. Outro múltiplo project também bastante utilizado é o market book, ou em português, preço sobre valor patrimonial da ação. Basicamente, ele vai medir quanto que o valor de mercado, market value ou market cap, é maior que o book value, que o valor contábil. Então, nunca esqueçam disso, pessoal. Sempre quando a gente for fazer as ponderações, tem que tomar cuidado, hein? Sempre utilizar, ajustar essas ponderações, os valores da dívida e do capital próprio, do debt to equity para valores de mercado. E aí, uma das dúvidas mais comuns também, né? Quando a empresa tem PL negativo, como é que a gente faria essa conta? Da mesma forma, a gente teria que capturar uma estrutura alvo, um alvo, qual seria a composição dívida e capital próprio aí da sua empresa numa maturidade, na empresa em condições normais de temperatura e impressão. E aí, por trás desse argumento, a gente utilizaria as ponderações a valor de mercado ou também comparações com outras empresas similares a você. E aí, essa combinação ótima, essa combinação alvo entre capital de terceiros na forma de dívida ou dívida líquida, lembra da consistência, e capital próprio, equity, é o que a gente dá o nome em finanças corporativas de estrutura de capital da empresa ou da companhia. Então, sempre quando vocês lerem ou virem sobre estrutura de capital, a gente está se referindo a como que a empresa está se financiando, qual é a composição do capital total que é formada por capital de terceiros, dívida ou de dívida líquida, e qual é a proporção do capital investido do capital total que é formada por capital próprio, equity. Portanto, como que a empresa está obtendo fundos, está se financiando. Isso aí, a gente dá o nome de estrutura de capital, combinação de capital próprio, dívida ou dívida líquida, e capital de terceiros. Dito isso, sabendo que o WACC, sabendo que o OAC, é o mínimo que os investidores querem de retorno para remunerar o seu risco, o seu capital investido por ter aportado recursos na empresa, a empresa não deve investir em projetos que gerem menos retorno, que gerem um retorno inferior ao custo de capital, ao WACC. Então, o retorno sobre o capital investido de uma empresa ou a TIR, a taxa interna de retorno para projetos, tem que ser maior do que o custo de capital da empresa, do que o WACC, que é a rentabilidade mínima exigida pelos investidores. Até aqui, até esse limite, até essa marca, tudo que a empresa está gerando de retorno sobre o capital que ali tem investido, lembrando que o capital investido é a soma de dívida mais capital próprio, dívida mais equity. Então, até o limite do WACC, até o limite do custo de capital, tudo que a empresa gera de retorno sobre o seu capital investido, vai para remunerar os investidores. Esse excedente corresponde à criação de valor para a empresa. Então, do que ela gera de retorno, parte, óbvio, tem que remunerar os investidores, o capital investido, e a outra parte se transforma em criação de valor para o business, para o negócio. E aí, aquela questão, para a gente não ficar correndo o risco de ter um retorno muito próximo a esse limite, a esse custo de capital, as empresas, é bem comum que elas até sejam um pouco conservadoras, elas até coloquem uma margem de segurança no OAC, no WACC, justamente para ter uma folguinha, para obrigar a empresa a gerar rentabilidade superior a esse custo de capital para ter certeza que ela vai conseguir criar valor. Então, para fechar, vamos fazer esse exemplinho aqui para ficar bem intuitivo, para ficar bem fixado esse conceito. Então, qual que é o custo de capital dessa empresa aqui? Qual que é o WACC dessa determinada empresa? Essa empresa, ela tem dívida no valor de 136 milhões. O custo da dívida está em 12% ao ano. Então, ela vai pagar 12% sobre esse valor dessa dívida de juros todo ano ou deveria pagar isso. O capital próprio está no valor de R$ 760 milhões de dinheiros. E o mínimo que os sócios, que os acionistas querem de retorno por ter aportado esse capital é 15% ao ano. E essa empresa está no lucro real. Portanto, os juros que ela paga aqui é dedutível de imposto de renda. Ela vai pagar menos imposto de renda pelo fato de pagar juros. E a alíquota de imposto de renda é em 34% sobre o lucro real. Então, vamos lá. Vamos calcular os pesos. Vou colocar W aqui, o nome de peso em inglês. Wait. Quanto que o credor está financiando do capital total? Como que está sendo dividida a torta? Qual que é o capital total da empresa? Dívida mais equity. Dívida mais capital próprio. R$ 136 milhões mais R$ 760 milhões. Isso daqui vai dar um capital total de R$ 896 milhões de dinheiros aí. Qual que é a proporção de dívida que eu tenho no total? R$ 136 dividido por R$ 8,96. A proporção de dívida que eu tenho no total é de R$ 15,6. 2%. Então, a torta, o bolo total de capital da empresa está sendo dividido em 15,2% entre credores e o restante 84,8% com sócios acionistas, capital próprio ou R$ 770 milhões dividido pelo total. quanto que custa a dívida? A dívida custa 12% ao ano. Só que desses 12%, eu tenho economia fiscal de 34% de imposto de renda. Então, 12% vezes 1 menos a alíquota de imposto de renda de 34%, eu tenho um custo líquido do imposto de renda para a empresa de 7,92%. E quanto que custa o equity? Quanto custa o capital próprio? 15% ao ano aí. Pronto. 15% ao ano. Fechou, pessoal? Se eu tenho o peso e se eu tenho o custo, basta ponderar, basta fazer uma média ponderada. Quanto que o credor quer de retorno vezes o que ele investiu mais quanto que o acionista quer de retorno vezes o que ele investiu. Certo? Então, vou fazer as ponderações. 7,92% que é quanto custa a dívida líquida de imposto de renda vezes o que o credor colocou na empresa 15,2%. Eu vou chegar num custo ponderado de 1,2%. 15% que é quanto custa o capital próprio vezes 84,8% que o capital próprio que os acionistas sócios investiram na companhia. Eu vou chegar num custo ponderado de 12,72%. Basta somar os dois para chegar num WACC num custo médio ponderado de capital numa média ponderada desses dois custos de 13,93% ao ano. Está aqui. O que a gente fez nada mais foi que fazer uma média ponderada. Pronto. Está aqui a formulinha que vocês aprenderam no curso do WACC que nada mais é que uma média ponderada entre o custo capital terceiros e o custo capital próprio. Espero que tenha ficado claro que vocês nunca mais errem o que é e como calcula o WACC o custo capital de uma empresa o custo médio ponderado de capital de uma empresa. Bom, já sabemos calcular o custo de oportunidade e agora a gente consegue calcular o nosso resultado econômico. O nome chique o nome marqueteiro em inglês é EVA Economic Value Added que nada mais é que o nosso lucro econômico é o resultado econômico de uma companhia. Então, de acordo com o que a gente já discutiu a operação o business de uma companhia ele tem que ser suficientemente bom ele tem que gerar resultado suficientemente grande para remunerar para superar o custo de oportunidade do capital investido dos investidores. Está certo? Então, é isso que o resultado econômico vai nos dizer. Ele vai nos dizer se o resultado da nossa operação do nosso negócio supera o capital investido. Se superar nosso negócio gerou valor se não superar nosso negócio destruiu o valor. E qual que é o lucro da nossa operação? O lucro da nossa operação contábil é receita menos custos e despesas operacionais. Se a gente fizer isso a gente vai chegar em qual métrica de lucro que vocês aprenderam? Lá na DRE lá no PNL como que a gente chama a diferença de receita menos custos e despesas operacionais? Se métrica de lucro é essa? É isso aí Isabela é o nosso lucro operacional em inglês é o EBIT Earnings Before Interest and Taxes do lucro operacional eu vou tirar o que a gente chama de imposto de renda operacional não é o imposto de renda que a companhia vai pagar é o imposto de renda que ela incorreria caso a gente só tivesse no nosso resultado a parte operacional eu estou preocupado em ver se meu negócio se a minha operação conseguiria gerar lucro líquido resultado líquido para remunerar o custo de capital então aqui eu não vou colocar a parte financeira eu estou preocupado com o negócio com o business com a operação então aqui eu vou fazer um imposto de renda entre aspas artificial ajustado eu vou pegar o meu lucro operacional e vou multiplicar pela alíquota de imposto de renda para chegar no nosso imposto de renda operacional ou imposto de renda ajustado novamente não é o que a empresa paga e incorre de imposto de renda é o que ela incorreria sem o resultado financeiro tá certo? apenas considerando o próprio negócio a sua operação e esse resultado a gente dá o nome de lucro operacional líquido seria o lucro líquido da minha operação ou nome chique em inglês é Nopet Net Operating Profit After Taxes a tradução literal é lucro operacional depois dos impostos então se você pegar o EBIT e tirar multiplicar por um menos a alíquota de imposto de renda você vai chegar no nosso querido Nopet um indicador muito importante para a gestão financeira qual seria o lucro líquido apenas do nosso negócio apenas da nossa operação se não tiver claro ainda o que é o Nopet pensa na nossa DRE a demonstração do resultado de exercício ou no nosso P&L em inglês Profit and Losses mesma coisa então nossa DRE ela começa das receitas das receitas eu desconto o custo do produto vendido ou o custo da mercadoria vendida ou o custo do serviço prestado ou seja todos aqueles gastos que estão envolvidos na produção de um determinado bem ou serviço também tem o que tirar as despesas operacionais que é tudo aquilo que é gasto para administrar para vender dentro de uma empresa passa a régua a gente chega no EBIT ou EBIT que nada mais é que o lucro da operação o lucro operacional dando sequência a gente tiraria o resultado financeiro ou incluiria o resultado financeiro que aqui eu vou simplificar vou chamar de juros tiraria o imposto de renda e contribuição social passa a régua chegamos no lucro líquido lucro líquido ótimo agora estou preocupado aqui em apurar o resultado da operação o resultado do negócio a parte financeira eu vou visualizar no custo de capital o efeito do resultado das minhas decisões de financiamento eu vou observar no custo de capital então estou preocupado aqui com o resultado somente do negócio somente da operação somente da empresa o que meu negócio que meus business minha empresa consegue tirar de resultado então aqui da minha DRE do meu PNEL eu vou eliminar a linha de resultado financeiro e novamente a linha de resultado financeiro o efeito dela o efeito das decisões de financiamento da companhia a gente captura na taxa no custo de capital da companhia então considerando apenas minha operação qual que seria o imposto de renda que a empresa encorreria tirando o resultado financeiro seria o que a gente calculou aqui né equivalente ali quanto a de imposto de renda multiplicado pelo EBIT pelo lucro operacional e qual seria nosso lucro líquido nesse caso justamente o nosso NOPET o EBIT lucro operacional descontado do imposto de renda pronto acho que agora ficou mais claro o NOPET o lucro operacional líquido ou lucro operacional depois de descontar o imposto de renda operacional é equivalente ao lucro líquido da nossa operação do nosso negócio agora esse meu resultado operacional líquido ou seja a minha operação o resultado que ela gera tem que ser superior ao curso de oportunidade da companhia então até aqui a gente está vendo a lógica contábil daqui a contabilidade diz pra gente a contribuição aqui ao lucro contábil pra achar o lucro econômico é justamente o custo de oportunidade de capital investido então já vimos que capital investido é igual a dívida líquida net debt mais equity daqui a gente vai chegar no capital investido tá certo se eu pegar o capital investido e multiplicar pelo custo de oportunidade de capital pela média de quantos investidores credores e acionistas sócios querem de retorno por ter investido no meu negócio o mínimo que eles querem de rentabilidade a gente vai chegar no valor desse capital investido se eu descontar um pelo outro aí sim a gente chega no nosso querido resultado econômico no nosso EVA economic value added então a diferença do EVA e do resultado econômico por nosso resultado contábil é justamente a introdução aí na conta do custo de oportunidade do capital do custo de capital tranquilo esse racional professor uma dúvida claro nesse caso para calcular o lucro operacional entra a depreciação ou não entra entra a depreciação sim tá obrigado perfeito por que que entra a depreciação porque a sua firma tem que gerar resultado também para repor os ativos que estão se desgastando certo tá certo então vamos aplicar esse conceito aqui fazer um exercício bem simples uma companhia ela teve receita de 120 milhões em um determinado ano custos de 50 milhões em um determinado ano despesas de 30 milhões nesse ano alíquota aquela paga de imposto de renda 34% vamos supor que esteja no lucro real custo capital dela a média que os investidores querem de retorno 12% ao ano é o mínimo que eles perdão é o mínimo que eles querem de retorno para investir na sua empresa a dívida líquida de caixa é 50 milhões e o capital próprio equity 100 milhões de reais aonde foi parar essa grana que foi investida esse capital investido 90 milhões foi para máquinas equipamentos móveis utensílios etc imobilizado 20 milhões foi para compra de marcas softwares etc intangível ou ágil em outras empresas que seja e 40 milhões foi para capital de giro sendo 75 milhões no ativo estoque desconto receber mas também capturando 30 milhões espontaneamente com passivos operacionais fornecedores impostos salários em caro então vamos calcular o resultado econômico desse negócio nesse determinado ano então vamos lá vamos começar pelo resultado operacional a empresa faturou 120 milhões menos custos e despesas operacionais que totalizam aqui 80 milhões qual que foi o resultado operacional desse negócio 120 milhões de receita menos 80 milhões de custo de despesa facinho o EBIT o lucro operacional 40 milhões de reais tá certo tamo junto até aí lucro operacional inglês EBIT 40 milhões de reais agora qual que é o valor do imposto de renda operacional hein a empresa ela vai pagar uma alíquota de 34% sobre o resultado então 34% vezes 40 milhões essa continha aqui vai dar 13,6 milhões de reais de imposto de renda operacional não é o imposto de renda que a empresa vai encorrer mas é quanto que ela encorreria de imposto somente em cima do resultado operacional meu foco tá no negócio no business então qual que é o resultado líquido da operação qual que é o Nopet 40 milhões menos 13,6 milhões 26,4 milhões de reais tudo bem a parte do Nopet que é o lucro líquido da operação e qual que é o custo e oportunidade do capital investido hein primeiro vamos ver qual que é o capital investido a empresa capturou líquido de caixa 50 milhões com credores e 100 milhões com sócios de acionistas então capital total investido pelos investidores 150 milhões de reais agora quanto eles querem de retorno no mínimo para investir no seu negócio para financiar no seu negócio eles vão exigir no mínimo 12% ao ano de retorno caso contrário eles pegam esse dinheiro e vão fazer outras coisas da vida certo então aqui nosso custo capital 12% ao ano um vez o outro vai dar um capital investido de 18 milhões por ano qual que é o lucro econômico um menos o outro o IVA o resultado econômico do seu negócio vai dar 8,4 milhões de reais esse negócio essa empresa criou o valor certo ela remunerou o capital investido e gerou um excedente de valor por isso que a gente dá o nome nessa métrica de EVA economic value added ou valor econômico criado adicionado agregado quando ele é positivo a gente está criando valor para o negócio e o EVA e o economic value added ele virou uma métrica de avaliação de desempenho organizacional muito importante para gestão financeira de negócios gestão com base em valor esse termo esse método EVA economic value added ele é patenteado então é bem comum quando a gente olha ele na internet e vem a um errinho aqui de royalties esse método na verdade não se sabe bem a origem dele mas alguns dizem que ele já era utilizado desde a década de 20 com a General Motors mas ele foi bem popularizado a partir da década de 80 com dois consultores o Joel Stern e o Bennett Stewart e com a consultoria deles Stern and Stewart popularizaram aí o uso dessa métrica dessa metodologia para avaliação de desempenho organizacional e novamente gestão com base em valor como que a gente pode melhorar o EVA de uma empresa que seria super positivo ela criar mais valor como que a gente poderia fazer um negócio e criar mais valor ou aumentando a receita ou diminuindo os custos e despesas perfeito uma forma da gente melhorar o EVA é trabalhando nessa parte aqui é melhorando a nossa lucratividade do negócio é melhorando o nosso desempenho é melhorando o nosso lucro certo? é trabalhando para aumentar receitas e conter custos e despesas legal vou gerar retorno vou gerar lucratividade bacana e a outra forma da gente melhorar o nosso resultado econômico é também trabalhando bem com o nosso capital investido fazendo bons investimentos investimentos produtivos com um grau de ociosidade bacana e também melhorando a nossa questão de financiamento para melhorar o risco reduzir o risco do nosso negócio então se eu quero melhorar agregar valor para o negócio eu tenho que trabalhar o desempenho dele a performance dele crescer receitas e conter custos e despesas e também reduzir o custo de oportunidade de capital o custo de capital somente custo de oportunidade trabalhando a questão dos financiamentos trabalhando a questão do risco corporativo e também fazendo uma melhor gestão sobre o capital investido para que ele seja justamente mais produtivo então se eu quero melhorar o nosso resultado econômico eu tenho que aumentar nossas receitas crescer valorizar o nosso produto e serviço para que eu consiga cobrar mais ter um preço maior e ao mesmo tempo se possível conter o crescimento dos gastos certo? melhorar a nossa negociação com fornecedores ser mais eficiente melhorar a produtividade melhorar a gestão de gastos e despesas melhor planejamento fiscal para se possível reduzir o IR maior planejamento dessa parte tributária e do lado dos financiamentos melhorar o uso do capital investido melhorar a alocação de capital fazer investimentos que produzam mais e que tenham menor ociosidade e também melhorar a questão do próprio custo de oportunidade do capital em percentual como que a gente faz isso? buscando pontos mais baratas de financiamento melhorando a qualidade do endividamento melhorando a estrutura de capital então são dois pilares para a gente melhorar o nosso resultado econômico para a gente agregar valor um é na performance do business do negócio performance desempenho operacional e a outra na questão da alocação de capital e da decisão de estrutura de capital de financiamento da companhia então olha só resumindo como um economista vê a empresa via lucro econômico ele vai pegar receitas receita total a barrinha inteira aqui e vai descontar tanto os custos e despesas contábeis como também o custo de oportunidade o lucro econômico ele vai ser sempre menor o lucro contábil porque novamente ele considera o custo de oportunidade na conta nós contadores administradores não colocamos o custo de oportunidade na conta mas a gente tem que remunerar o capital investido então cuidado uma diferença grande entre lucro econômico para lucro contábil enquanto um a gente tem o custo de oportunidade aqui no caso do lucro econômico o lucro contábil na conta não considera o custo de oportunidade e o nosso querido resultado econômico o nosso EVA eu também posso analisá-lo sobre a ótica da rentabilidade do retorno então ó nossa formulinha que a gente já aprendeu o resultado econômico o economic value added o resultado econômico agregado adicionado ele vai ser igual o NOPE que é o resultado da operação líquido do imposto de renda menos o custo de oportunidade do capital já vimos isso acabamos de ver isso eu vou reescrever o custo de oportunidade de capital ele vai ser a multiplicação do capital investido pelo WACC pelo WACC pelo custo médio e ponderado de capital tudo bem? o que eu vou fazer agora? eu vou pegar o capital investido aqui e vou colocar ele em evidência como é que vai ficar a conta se eu colocar o capital investido em evidência? o resultado econômico o EVA ele vai ser igual o NOPEC dividido pelo capital investido menos o WACC essa diferença multiplicada pelo capital investido colocando em evidência esse figura agora note que aqui a gente tem uma métrica de retorno retorno a gente já discutiu quem teve aula comigo a gente já discutiu isso em algum momento da vida retorno para qualquer coisa na nossa vida seja na pessoa física seja na jurídica é uma relação entre ganho sobre investimento o que você ganhou e o que você investiu para ter tido esse ganho note que NOPEC é uma medida de lucro é ganho e capital investido é investimento então essa métrica aqui NOPEC sobre capital investido é uma métrica de retorno e essa métrica de retorno a gente chama de ROIC Return on Invested Capital ou em português retorno sobre o capital investido é quanto que a minha operação consegue gerar de lucro líquido a operação vis-à-vis tendo em vista o capital que foi investido nela então meu EVA eu posso analisar pela lógica da rentabilidade também quanto que a minha operação gera de retorno menos o custo médio ponderado de capital essa diferença que é o EVA em percentual eu multiplico pelo capital investido tá claro? então o objetivo de um negócio para criar valor é gerar uma rentabilidade superior ao seu risco ao que os investidores querem em média no mínimo de retorno aí se acontecer isso a gente está criando o valor econômico a rentabilidade de um negócio de uma operação ela é combinação de dois fatores um margem e outro giro para você gerar retorno com as suas operações você precisa ter margem e ou giro uma combinação dos dois estou multiplicando os dois ou seja você precisa ter ganhar dinheiro com as unidades que você vende certo? então margem é quanto que você tem de lucro com as suas operações vis-à-vis quanto que você vende quanto que sobra em função do que você vende e giro é quanto que você vende vis-à-vis o capital que você tem investido qual que é o giro dos ativos tá? a tia da sétima série me ensinou que se eu estou multiplicando frações se esse denominador é igual a esse numerador eu consigo anular esse efeito então combinação de margem e giro vai dar justamente o ROIC que é no path sobre capital investido tudo bem? então pra gerar rentabilidade eu preciso ter margem e ou giro não é comum essas duas coisas caminharem juntas negócios que tem bastante margem talvez tenha um pouco giro que os produtos talvez sejam mais caros estejam num posicionamento que não te permita ter um giro bem forte que tipo de negócio ganha rentabilidade que está na margem e não no giro? e aí? o que a gente vende sobra muito resultado artigo de luxo? artigo de luxo tipo o que? artigos de luxo por exemplo bolsas carros de luxo itens de alto luxo verdade o ganho a rentabilidade está na margem né? pra cada unidade vendida sobra muito dinheiro agora não vai vender tanto assim não tem problema ter giro baixo contanto que você tenha margem alta e que tipo de negócio a gente ganha no giro? pode ser por exemplo itens básicos né? sem diferenciação produto sem diferenciação que aí a margem não vai ser tão alta pra cada unidade vendida mas você vai vender bastante não tem problema você ter uma margem baixa contanto que você venda bastante daquilo giro é uma medida de velocidade de vendas de volume de vendas então de produtividade das suas vendas na verdade então não tem problema você ter margem baixa contanto que você tenha giro alto o que tem problema é você ter um ROIC uma rentabilidade sobre o capital investido baixo tá? tá claro que ROIC é uma combinação de margem e giro beleza? e tem negócio que ganha nos dois né? que é o melhor dos mundos ele tem margem elevada e tem bastante giro são produtos também de com alguma diferenciação que tem marca e que tem grande amplitude grande capilaridade tá? aí você vai ter uma margem elevada e também um giro alto mas em geral as coisas não caminham assim juntas mas pode ser que você tenha produtos que tenham margem alta e giro alto o importante é gerar rentabilidade do negócio que é uma combinação de margem e giro dito isso vamos calcular a margem da nossa empresa aqui que a gente já estava vendo então qual que é o no pet que a gente tinha calculado vamos colar vamos ver qual que é o no pet que a gente tinha calculado para ela o no pet que a gente já tinha calculado para essa empresa 26,4 milhões então o lucro líquido da operação que a gente calculou 26,4 se eu dividir pelo faturamento a margem líquida operacional a margem no pet foi de 22% ao ano e qual que é o giro? quantas vezes ela vendeu do capital investido? ela vendeu 120 milhões e o capital investido é de 150 pila então ela vendeu 0,8 vezes esse ativo se eu multiplicar margem por giro a gente chega no ROIC vamos ver se é verdade? vamos multiplicar a margem por giro aqui e ver quanto que a gente chega 22% vezes 0,8 vamos ver qual que é o nosso ROIC qual que é a nossa rentabilidade sobre o capital investido 17,6 22% vezes 0,8 vai dar 17,6% que é exatamente igual o no pet sobre o capital investido pronto aqui é a rentabilidade das minhas operações sobre o capital investido ótimo isso daqui é maior do que o custo capital eu já sei que meu EVA vai ser positivo eu vou agregar valor porque o meu negócio está proporcionando 17,6% de rentabilidade está remunerando o custo capital dos investidores e está sobrando 5,6% fechou 5,6% que é essa diferença 17,6 e 12 vezes 150 milhões de capital investido a gente vai chegar nos mesmos 8,4% que a gente tinha chegado anteriormente então duas formas de a gente calcular o EVA seja via rentabilidade e seja via calculando com valores monetários efetivamente tudo bem pessoal? então novamente se a gente quer melhorar nosso EVA melhorar o resultado econômico de uma empresa a gente tem que melhorar as margens da companhia ter um desempenho melhor melhores margens tem que melhorar o giro ou seja crescer receita tenha em vista nossa base de capital investido melhorar o uso do capital investido e da mesma forma reduzir o risco trabalhar nas fontes de financiamento trabalhar do lado do financiamento do lado direito do balanço uma melhor estrutura de capital buscar reduzir o risco corporativo e buscar a fonte de recursos mais barata então se uma empresa quer aumentar seu ROIC sua rentabilidade seu retorno ela tem que vender bem com boas margens e também tem que vender bastante vender muito tem um bom giro então vamos começar a falar de custos agora não custo-oportunidade mas outros tipos de custos vamos começar a falar entender o que é essa função de produção então vamos pensar aqui que a nossa amiga Caroline ela tem a descendência húngara e tenha decidido abrir uma pequena unidade produtiva de biscoitos húngaros são muito bons os biscoitos húngaros então ela decidiu fabricar biscoitinhos húngaros e vender isso no mercado e aqui ela fez uma tabelinha de quantos trabalhadores uma simulação do número de trabalhadores quanto cada um conseguiria produzir o produto marginal do trabalho já vamos discutir o que é isso o custo da fábrica que é o custo fixo ela vai gastar 30 mil aqui de custo fixo na fábrica ou 30 que seja o custo dos trabalhadores tá certo então cada trabalhador custa 10 pau e o custo total dos insumos o que é o custo total dos insumos é o custo fixo aqui da fábrica mais o custo dos trabalhadores é o custo total tudo bem o que é esse produto marginal do trabalho esse produto marginal do trabalho é quanto cada trabalhador tá agregando de produção então olha só se eu não tenho nenhum trabalhador eu não tenho nenhuma quantidade produzida se eu colocar um trabalhador adicional quanto que aumenta a minha produção 50 biscoitinhos se eu colocar mais um trabalhador quanto que vai aumentar a minha produção com um trabalhador eu produzia 50 com dois trabalhadores eu produzo 40 e se eu colocar mais um trabalhador com dois trabalhadores eu produzi a 90 com três eu vou produzir 120 agreguei mais 3 então produto marginal é a variação da produção em relação a variação do número de insumos no caso aqui trabalho se eu colocar mais um trabalhador eu vou aumentar 20 se eu colocar mais um trabalhador vou aumentar 10 o que a gente pode concluir sobre esse produto marginal do trabalho aqui hein pessoal o que a gente pode concluir dessa coluna a taxa de crescimento ou seja o produto marginal ele vai diminuindo a produção ela vai crescendo tá mas ela vai crescendo cada vez menos então a gente tem uma produção marginal do trabalho decrescente perfeita a sua conclusão por que? por que que a produção marginal vai caindo? por que que o produto marginal ele é decrescente? verdade Henrique a gente tá certo porque tem um limite operacional na produção eu tô mantendo os outros fatores de produção constantes ou vai ter funcionário que vai bater cabeça ali uma hora né então o exemplo que eu sempre uso serve aqui pra senhora Caroline ou senhorita Caroline que tá fazendo os biscoitinhos húngaros mas eu uso sempre o exemplo de uma lanchonete você tem uma chapa ali pra produzir se você colocar um chapeiro o chapeiro vai fazer um hambúrguer se você colocar dois chapeiros talvez faça dois hambúrguers com dois chapeiros três chapeiros eita eu acho que não vai sair três hambúrguers de lá porque o terceiro chapeiro já vai começar a bater cabeça com os outros dois enfim como eu tô mantendo os outros insumos os outros recursos produtivos a capacidade instalada igual a Mariana comentou agora constantes a produção o produto marginal do trabalho do trabalhador ele vai caindo de fato a produção vai crescendo mas as taxas decrescentes no limite você vai colocar mais funcionário lá dentro e a sua produção não vai aumentar mais porque vai ter funcionário lá que não vai ter o que fazer ele vai ficar batendo cabeça talvez possa até atrapalhar os outros tá essa é uma lei econômica acontece mesmo tá certo e a função de produção o que ela vai falar pra gente a função de produção ela vai mostrar pra gente a quantidade total produzida por isso que eu pintei de verde aqui a quantidade total de produção vis-a-vis em função da quantidade de insumos que você tá utilizando nesse caso o número de trabalhadores tá então se eu quiser fazer um gráfico da quantidade da função de produção vai ser essa daqui ó ela vai crescendo a quantidade produzida de biscoitinhos à medida que a gente vai colocando trabalhadores adicionais mas ela vai crescendo cada vez menos tudo bem ela vai ficando menos inclinada à medida que o número de insumos nesse caso trabalhadores aumenta refletindo o que vocês comentaram sobre diminuição do produto marginal tá claro quanto mais trabalhador a gente vai colocando aqui mais insumos a gente vai colocando mantendo os outros constantes aqui vai ficando cada vez mais horizontal tranquilo agora vamos discutir a curva de custo total que é a relação entre a produção e o custo total da companhia o custo total dos insumos tá então vai ser uma relação entre a quantidade que a empresa pode produzir e os custos totais das mesmas vamos mostrar essa relação graficamente já vimos que o custo total é a soma do custo fixo né e o custo variável tá aqui a equação então ó aqui eu coloquei o custo total no eixo vertical nosso eixo y no eixo horizontal eixo x coloquei a quantidade produzida de biscoitos note que a curva de custo total ela vai aumentando e a inclinação dela vai ficando ela cada vez que passa né a cada produção a mais ela vai ficando mais inclinada por quê? justamente pela pela questão do produto marginal decrescente né conforme eu vou colocando mais trabalhador vai ter alguém que vai ficando mais ocioso lá e vai como é que eu vou dizer onerando nossa curva de custo então a inclinação da curva ela vai aumentando conforme eu vou produzindo mais justamente refletindo esse produto marginal decrescente aqui a produtividade de cada trabalhador adicional ele vai decaindo tá portanto o custo total aqui ele vai aumentando de inclinação e vai ficando mais inclinado à medida que eu vou colocando mais trabalhadores aí na conta tudo bem? então já falamos produto marginal de qualquer insumo no processo de produção é o aumento da quantidade de produção decorrente do uso de uma unidade adicional daquele insumo ou seja variação na produção vis-a-vis variação de insumos que é o que a gente já tinha discutido aqui atrás né variação na produção vis-a-vis variação de insumos essa vai ser nosso produto marginal tá certo? e como vocês bem concluíram não precisamos de grandes esforços para perceber isso em geral a gente encontra uma produção um produto marginal decrescente uma propriedade pela qual o produto marginal de um insumo ele vai declinando à medida que a quantidade desse insumo aumenta então aquilo que a gente já comentou quanto mais e mais trabalhadores são contratados por uma empresa cada trabalhador adicional cada funcionário adicional contribui menos para a produção se eu mantiver a minha capacidade constante e os outros recursos constantes tá? aquilo que vocês comentaram mantendo a capacidade instalada constante mantendo meus equipamentos constantes e aí algo que vocês já estão carecas de saber, né? então os custos de produção de uma empresa os gastos de uma empresa eles podem ser divididos em gastos fixos e gastos variáveis os fixos como o próprio nome já diz zero criativo nome é aqueles gastos fixos eles não variam com a quantidade produzida não conservam relação direta com o volume produzido o montante de gastos fixos ele não é afetado pelo volume produzido agora se eu mantenho um gasto total constante e começo a produzir então aqui o custo fixo total ele permanece constante, né? e o volume vai aumentando o que vai acontecer quando eu dividir o custo fixo total pelo volume? conforme eu vou produzindo mais o custo fixo unitário ele vai caindo certo? então note que o custo fixo no sentido total ele não responde ao volume vendido certo? ele fica constante como o próprio nome já diz agora quando eu vejo ele sobre a ótica unitária conforme eu vou aumentando meu nível de produção meu nível de atividade ele vai caindo unitariamente eu vou diluindo meus gastos fixos em cada unidade adicional que eu vou produzir os custos variáveis ao contrário custos variáveis ele responde ele conserva uma relação direta com a quantidade produzida quanto mais você produz o custo variável vai aumentando na mesma proporção se você produzir menos o custo variável também vai ser reduzido nessa proporção ou numa proporção muito similar tudo bem? então do ponto de vista total o custo variável custo variável total ele vai acompanhar o crescimento de volume agora do ponto de vista unitário o custo variável unitário ele tende a permanecer constante e óbvio que o custo total de uma companhia é a soma do custo fixo mais custo variável total tudo bem? sem grandes mistérios a respeito disso antes de seguirmos um exemplo de custo fixo aluguel o aluguel independe do volume vendido você pode vender 10 mil unidades 5 mil unidades mil unidades duas unidades uma unidade o seu aluguel vai ser fixo ele não vai mudar agora custo variável exemplo disso clássico é matéria-prima a matéria-prima o gasto com matéria-prima vai acompanhar o volume vendido quanto mais você vende quanto mais você produz mais matéria-prima você vai gastar então resumindo custo variável em termos totais na totalidade ele vai variar na relação direta com o volume com o nível de atividade mas em termos unitários ele fica constante a tendência não é que ele vai ficar para sempre constante já os custos fixos não em termos totais ele permanece fixo constante ele não é afetado por alteração de nível de atividade agora em termos unitários quanto mais você produz menor fica que seu custo fixo unitário porque você vai dividir um custo que não mexeu para uma maior quantidade produzida uma maior quantidade vendida então um exemplo uma empresa possui custos fixos totais de R$1.500 por período esses R$1.500 eles vão permanecer fixos constantes se você produzir mais ou menos agora a empresa também possui custos variáveis de R$2.000 por unidade então unitariamente você produzindo mais ou menos você vai continuar gastando R$2.000 por unidade em termos variáveis então note que o custo variável unitário ele vai permanecer constante se eu pegar aqui e dividir pelo volume quanto mais volume eu vou dividir nesse R$1.500 ele vai reduzindo em termos unitários em termos totais o custo variável total aqui fica claro que ele vai depender também do volume vendido tá certo? e o que são custos unitários ou custos médios para um economista? é o custo dividido pela quantidade isso a gente dá um nome em finanças de custo unitário para um economista ele pode chamar isso de custo médio tá claro? quanto que em média você gasta por unidade e da mesma forma o custo total unitário o custo total médio é igual a soma do custo fixo unitário mais custo variável unitário ou custo fixo médio mais custo variável médio tá? tudo dividido pela quantidade produzida ou pela quantidade vendida para a gente achar o custo unitário ou o custo médio aí na conta gostaria de chamar a atenção de vocês que os custos fixos eles não são fixos para todo um sempre dependendo do seu nível de atividade da sua escala os seus custos fixos eles podem aumentar na verdade no longo prazo os custos fixos como a gente vê aqui nesses gráficos eles crescem em degraus até um determinado nível de atividade até uma determinada escala nossos custos fixos os gastos fixos de uma companhia de fato eles são constantes mas depois a escala aumenta tanto que é necessário aumentar esses custos fixos os gastos fixos por exemplo não dá mais para ficar no mesmo escritório ele ficou pequeno para a companhia para a operação da companhia a empresa tem que buscar um outro escritório de uma hora para outra ela vai aumentar a sua estrutura vai aumentar os gastos fixos vai ter que contratar mais pessoas vai aumentar aluguel etc e tem dois grandes tipos de custos fixos os custos fixos estruturais que de fato eles seguem uma constância mais forte no decorrer do tempo é mais difícil a gente mudar eles por exemplo mudar a fábrica mudar o tamanho da fábrica etc e a gente tem custos fixos de ordem operacional eles mudam mais facilmente dependendo da escala por exemplo pessoas é fácil contratar no Brasil não é tão fácil mandar embora mas é fácil contratar novas pessoas e quando a gente fala dos custos fixos unitários os custos fixos unitários eles vão decaindo conforme a companhia vai aumentando o seu nível de atividade quanto mais quantidade a empresa produz os custos fixos totais vão sendo diluídos por uma quantidade maior de unidades aí o custo fixo unitário ele de fato vai diminuindo é o que a gente chama de escala a gente consegue ver aqui que no começo desse gráfico ou seja para poucas unidades produzidas a gente tem grandes oportunidades de escala a gente tem bastante ociosidade porque a gente tem custos fixos aqui que não estão diluídos que não estão sendo tão bem aproveitados então a gente tem oportunidade de economia de escala produzindo um pouquinho mais ou seja uma unidade adicional aqui que a gente produza mais faz um baita impacto na diluição dos custos fixos né por exemplo um aumento de quantidade de um para duas unidades é um aumento de quantidade embora em termos absolutos seja pouco isso daqui é um aumento percentual de 100% na sua escala de produção agora quando a escala já está bem grandona a gente tem poucas oportunidades de escala o custo fixo unitário ele não vai aumentar muito porque os custos fixos já estão muito diluídos uma unidade adicional aqui não vai fazer tanta diferença no todo por exemplo passar de 100 mil unidades para 101 unidades embora seja o mesmo aumento em valor absoluto aqui de uma unidade adicional mas em percentual isso daqui dá uma variação percentual de 0,01% então aqui é uma tabelinha mostrando uma tabelinha de custos de uma determinada empresa então aqui a gente tem a quantidade vendida quantidade vendida ou quantidade produzida aqui a gente tem o custo fixo note que em termos totais ele é constante se eu medir o custo unitário médio ou seja dividir 3 por 1 3 se eu dividir 3 que é fixo por 2 olha o custo unitário está caindo se eu dividir 3 por 3 note que deu 1 está caindo o custo fixo unitário médio 3 por 4 unidades vendidas custo médio unitário 75 por unidade 3 por 5 60 3 por 6 50 centavos por unidade 3 por 7 43 centavos unidade 3 por 8 38 centavos unidade note que o custo fixo médio ele vai caindo porque eu estou dividindo uma quantidade constante para um volume cada vez maior de quantidade custo variável total e aqui fazendo a mesma coisa custo variável unitário note que nesse caso o custo variável unitário também está aumentando certo? aqui eu estou tendo alguma ineficiência porque eu estou considerando aquela produtividade do trabalho decrescente então estou colocando alguma ineficiência aqui no meu custeio variável custo variável unitário aqui o custo variável médio ele não está constante ele está aumentando 10 centavos aqui na média por unidade produzida tá? 30 centavos dividido por 1 vai dar um custo unitário médio de 30 centavos 80 centavos custo variável total dividido pela quantidade vai dar 40 centavos note que está aumentando o custo variável unitário nesse caso e o custo total o custo total aqui é a soma do custo fixo e do custo variável certo? aqui eu tenho o custo total e o custo unitário médio basta você dividir o custo total pela quantidade produzida então vou pegar o custo total aqui e dividir pela quantidade produzida ou se você quiser você pode somar os custos variáveis unitários custo fixo unitário médio com custo variável unitário médio você vai chegar também no seu custo unitário médio tudo bem? total, né? que conclusão que a gente pode chegar aqui desse custo unitário médio? que conclusão que a gente pode chegar dessa última coluna? e aí? dos custos totais unitários do custo unitário total ah, ele vai diminuindo até um ponto mas sei lá a partir do determinado ponto ele começa a aumentar boa é isso aí note que o custo unitário médio ele vai diminuindo até um determinado ponto e depois o que acontece com ele? começa a aumentar ele começa a aumentar por quê? perfeito essa conclusão está perfeita o custo unitário médio ele vai diminuindo 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 então, ó custo unitário médio ele vai diminuindo 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 até um ponto que ele começa a aumentar então ele tem formato de U esse cara aqui, ó por quê? porque o custo unitário médio ele vai caindo 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 e depois vai aumentando 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 de acordo com essa tabelinha para avaliar o comportamento desse cara pessoal a gente tem que avaliar o comportamento dos outros custos unitários né do custo fixo unitário deixa eu marcar eles aqui para vocês custo fixo unitário e do custo variável unitário e aí o que está acontecendo com esses caras aqui? para responder essa perguntinha por que o custo unitário total médio ele diminui até um ponto e depois ele aumenta a gente tem que entender o comportamento do custo fixo unitário médio e do custo variável unitário médio o que está acontecendo com o custo fixo unitário médio? seria por conta da diferença das taxas no caso da taxa em que o o custo fixo cai e que o custo variável aumenta? é isso aí a Mariana e o Henrique estão cobertos de razão eu não poderia explicar melhor o que acontece é exatamente o que vocês disseram o custo fixo unitário ele vai desacelerando ele vai cada vez mais ele vai reduzindo né o custo unitário o custo fixo unitário só que ele vai reduzindo a uma velocidade cada vez menor certo? a sua oportunidade de ganho de escala com redução de custo fixo ela vai reduzindo com o passar do tempo e o que está acontecendo com o custo variável? ele está aumentando então chega um ponto que o custo variável unitário ele por unidade adicional ele está aumentando mais do que o ganho que você está tendo no custo fixo e aí a curva de custo total ela deixa de decrescer e começa a crescer está claro? note aqui fica claro no slide note que a redução a velocidade da redução do custo fixo unitário é cada vez menor aqui ó eu reduzi 1,50 meu custo fixo unitário para uma unidade incremental produzida aqui eu estou reduzindo 3 centavos já o custo variável para cada unidade adicional que eu estou produzindo ele está aumentando 10 centavos eu estou perdendo eficiência pela lei pela propriedade da produção marginal o que está fazendo com que até um determinado ponto essas reduções sejam iguais a esses incrementos a partir desse pontinho aqui esses incrementos são maiores do que as reduções que a gente tem nos custos fixos aí vira então em geral no longo prazo uma curva de custo unitário total ela tem formato de U então é interessantíssimo para a gente saber esse pontinho aqui esse pontinho a gente vai ver mais para frente na aula a gente dá o nome dele de escala eficiente é o ponto que a gente tem a maior margem de lucro é o ponto no qual o custo unitário médio é mínimo e outro conceito importantíssimo para a gente é o conceito de custo marginal o que é o conceito de custo marginal custo marginal a palavra marginal em economia é aquilo que que refere-se à margem a uma unidade adicional então é quanto o meu custo total aumenta em função de uma unidade adicional que eu produzo tá então o custo marginal ele vai medir isso qual que aumenta o meu gasto total em função da produção de uma unidade adicional no curtíssimo prazo no curtíssimo prazo o custo marginal ele vai se aproximar muito do custo variável isso no curto prazo então no curto prazo o custo marginal o custo de se produzir uma unidade adicional ele é muito próximo ao custo variável unitário muito próximo tá pra não falar igual e o entendimento do custo marginal ele ajuda a gente a gente responder a seguinte questão quanto custa produzir uma unidade adicional e qual que seria o preço que eu deveria cobrar por essa unidade vendida tá então se eu quero apurar o custo marginal basta dividir a variação no custo total e a variação na quantidade produzida vai dar mais ou menos em média quando você tá gastando pra produzir uma unidade adicional de produto tudo bem voltando ao exemplo das limonadas aqui nós temos nosso custo fixo nosso custo fixo unitário custo variável custo variável unitário custo total custo unitário e olha o custo marginal custo marginal aqui a gente tá pulando de um pra um então é fácil ver o custo marginal aqui é quanto o nosso custo custo total aumenta em função da variação na quantidade aqui ó aumentou 30 centavos daqui pra cá aumentou 50 centavos daqui pra cá aumentou 70 centavos daqui pra cá aumentou 90 centavos daqui pra cá aumentou 1,10 daqui pra cá 1,30 daqui pra cá 1,50 daqui pra cá 1,70 daqui pra cá 1,90 e daqui pra cá 2,10 Mas note que, nesse caso, o custo marginal dessa companhia, ele é ascendente, tá? Ele vai aumentando para cada unidade adicional que a empresa vai produzindo. Nesse caso, esse custo marginal aqui vai ter uma curva, uma reta, na verdade, ele vai ser, né? Ele cresce de 20 em 20? Não, ele não cresce... É, ele cresce de 20 em 20. Ele está crescendo de 20 em 20. É uma reta mesmo, tá? Nesse caso. Então, aqui, ó. Eu vou pôr no gráfico os custos aqui, ó. Então, aqui eu tenho a quantidade produzida e vamos ver a curva dos custos. Então, olha só. O custo total médio, o custo total unitário, tem a forma de U que a gente comentou, certo? O custo fixo unitário, ele vai caindo conforme eu vou produzindo mais, mas ele vai caindo cada vez menos, certo? O custo variável unitário, ele, nesse nosso caso, nesse nosso caso, ele não é constante. Ele vai aumentando o custo variável 10 centavos para cada unidade produzida. Então, ele vai ser uma reta. E o que vai acontecer com o nosso custo marginal? O custo marginal, nesse nosso caso, ele também vai ser uma reta, nesse nosso caso, tá? Ele vai aumentando conforme a gente vai produzindo mais, refletindo aquela propriedade que a gente discutiu do custo do produto marginal decrescente, da redução da produtividade do produto marginal para cada unidade adicional que a gente produz, ou de insumo adicional que a gente coloca na conta, por conta desse comportamento aqui do custeio variável unitário, tá? Então, ó, resumindo. Curva de custo total unitário tem forma de U, já vimos isso. Então, para baixos níveis de produção, aqui, ó, para baixo níveis de produção, seu custo unitário fica muito alto, né? Porque você tem custos, aqui, ó, para baixos níveis de produção, seu custo unitário, ele está alto, porque tem custos fixos lá que você não está diluindo, você está produzindo pouco. Você poderia ser mais eficiente produzindo mais. Agora, para grande volume produzido, se você mantiver sua estrutura constante, o seu custo unitário vai começar a aumentar, você também está sendo menos eficiente. Ou é melhor você aumentar sua estrutura, ou é melhor você produzir menos, senão você vai abrir mão de margem, tá? Note que tem uma quantidade, um ponto mínimo dessa curva de custo unitário total. E esse ponto mínimo, que seria o seu ponto mais eficiente, é o ponto em que o custo marginal cruza com o custo total, tá? E esse pontinho, a gente já vai ver daqui a pouquinho, a gente dá o nome de escala eficiente. É o nível de produção que vai gerar para a gente o menor custo unitário. Esse ponto é sempre quando o custo marginal cruza com a curva de custo total, tá certo? Então, enquanto o custo total unitário, ele vai diminuindo, então a gente tem o U aqui, estou nessa parte da curva, enquanto ele vai diminuindo, isso quer dizer que a produtividade média do trabalhador está aumentando. Agora, quando ele começa a subir, quer dizer ao contrário, né? Quer dizer que a produtividade média do trabalho está caindo, certo? Então, aqui, tem um ponto de mínimo aqui, achar esse ponto de mínimo. Aqui, nós temos produtividade aumentando e para cá, depois desse ponto de mínimo, a gente tem a produtividade caindo. Tudo bem? Então, olha só, sempre que o custo marginal, sempre que o custo marginal, ele é menor que o custo total, ou seja, sempre que o custo de eu fazer uma unidade adicional é menor que o custo total unitário, opa, quer dizer que o custo médio está caindo. Legal, certo? Vale a pena você produzir mais, porque o custo de você produzir uma unidade adicional é inferior ao que você está tendo de custo. Então, aumente sua produtividade. Agora, sempre que o custo marginal é maior que o custo total, opa, quer dizer que o custo total está aumentando. Por quê? Porque para produzir uma unidade adicional, o custo marginal, o custo de produzir uma unidade adicional, ele é maior do que o custo que você está tendo. Então, vale a pena você reduzir sua produção, tá? Seu custo total médio está aumentando. Então, novamente, o ponto ótimo é o ponto em que o custo marginal, ele cruza com a curva de custo total unitário. E esse ponto, a gente dá o nome de escala eficiente. Está aqui, ó. Esse é o ponto de mínimo, onde as duas curvas se cruzam. Então, para a esquerda, quer dizer que o custo de se produzir uma unidade adicional é inferior ao custo total unitário. Vale a pena você aumentar sua produção. E, por outro lado, é o contrário, né? O custo de você produzir uma unidade adicional é maior que seu custo médio. Então, se você produzir uma unidade adicional, o seu custo total vai acabar aumentando. Talvez não valha a pena se aumentar tanto sua produção. Outro exemplo, vamos falar da padaria do Roberto aqui. Roberto quis abrir uma padaria e fez uma planilhinha dos custos dele para cada quantidade. Aqui a gente tem a quantidade vendida ou produzida. Vamos supor que ele está vendendo tudo, não tem estoque. Aqui o custo fixo, R$2,00 ou R$2.000, que seja. Custo fixo em termos totais, ele é constante. Está aqui, ó. Agora, em termos unitários, ele vai caindo, porque eu vou diluindo esse algo constante em uma unidade, em um volume cada vez maior. Então, ele vai caindo, mas ele vai caindo num ritmo cada vez menor, certo? O custo variável, total. Note que aqui o custo variável unitário, eu também estou sendo ineficiente conforme eu vou aumentando minha produção. O custo variável unitário por unidade, ele não vai aumentando de maneira constante, né? E o custo total, a soma do custo fixo com custo variável, a gente tem um custo total. E o custo total unitário, é o custo total dividido pela quantidade produzida. Note que aqui também tem um formato de U, ó. Ele vai caindo, 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 caindo até um determinado ponto. Ele começa a subir, formato de U aí, tá? E o custo marginal, quanto que custa para produzir uma unidade adicional? Ó, aqui o custo total está aumentando 1, aqui o custo total de 3 para 3,80 está aumentando 80 centavos, aqui está aumentando 60 centavos, aqui está aumentando 40 centavos e assim vai. Note que aqui o custo marginal, ele não é uma linha reta, hein? Ele não é uma linha reta, ele é curva, ele tem uma parábola. Então, olha só, a curva de custo total, como é que ela está nesse exemplo, uma curvinha diferente. E as demais curvas, aqui a gente tem a curva total unitária, em forma de U, igual a gente comentou. Aqui a gente tem a curva de custo fixo unitário. Custo fixo unitário, ele vai caindo conforme a gente vai produzindo mais, só que ele vai caindo a uma velocidade cada vez menor, tá? A gente tem os custos variáveis unitários. Note que ele vai caindo até um determinado momento e ele volta a subir. Aqui a curva de custo variável tem um formatinho parabólico. Temos uma eficiência até esse ponto, depois uma ineficiência do trabalho a partir desse ponto de mínimo, da curva de custo variável unitário. E aqui, olha, aqui nós não temos uma reta, a gente tem uma curva realmente de custo marginal. E qual que é a escala eficiente? A escala eficiente é sempre quando a curva de custo marginal cruza com a curva de custo unitário. Está aqui a nossa escala eficiente. Quando o custo marginal é maior, é menor do que o custo unitário total, quer dizer que se eu produzir uma unidade adicional, a curva de custo total vai cair, porque o custo marginal é inferior ao custo total. Sempre quando o custo marginal é maior que o custo unitário total, se eu produzir uma unidade adicional, eu vou aumentar a curva de custo total, porque o marginal que eu vou ter para uma unidade adicional é superior ao custo total. Então, vamos resumindo já indo para os finalmentes. Propriedades importantes aí das curvas de custo. O custo marginal, eventualmente, ele vai aumentar com a quantidade de produção. Em algum momento ele vai acabar aumentando, tá? Porque você está mantendo os seus outros insumos fixos. Aquilo que a gente discutiu no começo da aula. A curva de custo total médio, ele tem forma de U, em geral, tá? E sempre a curva de custo marginal, ela vai cruzar a curva de custo total no ponto de mínimo, ou seja, na nossa escala eficiente. É o ponto, é a quantidade a ser produzida que vai minimizar o custo total unitário, o custo total médio. Isso a gente dá o nome de escala eficiente. Dito esse conceito, pessoal, quem tem maior custo marginal aí? A Uber ou a Ferrari? Quem tem maior gasto para oferecer o serviço ou produto, uma unidade de serviço ou produto adicional? A Uber? Escritório Uber? A empresa não motorista da Uber? A empresa Uber ou a Ferrari? Quanto que a Uber gasta para liberar uma corrida adicional para vocês? Qual que é o custo marginal da Uber para liberar, para fazer uma corrida adicional para vocês? Quase nada. É quase nada. O custo marginal da Uber, para não falar zero, é quase zero. É 0,01 centavo. É quase nada. Toda estrutura já está feita. É tranquilinho ela liberar uma corrida adicional para você. É apertar um botão. Qual que é o custo marginal da Google para você clicar num ad dela lá? Numa propaganda dela? É nada. De você fazer uma pesquisa, é quase nada. É custo marginal zero. Qual que é o custo marginal da Ferrari? Enorme, né? A Ferrari tem que comprar equipamentos, tem que comprar materiais, tem que fabricar materiais. Então, quem vai ter o maior custo marginal aí? É óbvio que é a Ferrari que vai ter o maior custo marginal. A Uber, ela vai ter um custo marginal próximo de zero. Qual que é a implicação disso para a precificação, hein? Para estabelecer preço. Qual que é a implicação disso que estamos discutindo para estabelecer preço? Quanto que uma empresa que tem custo marginal próximo de zero poderia cobrar para o seu cliente para ter lucro? E aí? Consegue cobrar um preço mais competitivo, né? Perfeito. Quanto menor o custo marginal de uma empresa, mais competitivo ela consegue ser em preço. O preço de uma companhia, ele tem que ser maior do que o custo marginal, certo? O valor que ela cobra pelo produto tem que ser obrigatoriamente maior que esse custo marginal que ela tem para produzir uma quantidade adicional. Então, aqui, óbvio, ela é muito mais competitiva em preço. Ela consegue fazer maluquices com o preço dela. A questão aqui é escala. É marketing para conseguir volume. É comercial e marketing para conseguir volume. Preço não é uma questão importante aqui, nem tanto quanto escala, certo? Agora, a Ferrari, não. A Ferrari, ela tem um baita custo marginal para produzir os carros dela. Óbvio que o preço dela vai ser mais robusto também, tá? Então, esses negócios digitais, esses negócios web, distribuição, intermediação eletrônica, cara, esse tipo de negócio, eles têm custo marginal que se aproximam de zero, tá? Esse vai ser um mercado que a escala é muito importante. Você vai estabelecer um custo fixo para montar seu escritório, montar sua tecnologia, montar seu software, seu programa e depois acabou, bichão. Aí, é uma questão de escala, de você formar uma rede, economia de rede, que a gente chama, tá? A empresa, ela não vai... A Uber, por exemplo, não vai precisar aumentar seu patrimônio físico e injetar recursos no capital físico, fixo, né? Para aumentar sua escala. Não. É uma questão de marketing comercial, tá claro? Hoje em dia, é bem comum a gente encontrar isso. Em negócios, novamente, digitais, tecnologia. Processos são muito eficientes. Os custos marginais desse tipo de negócio são reduzidos a valores mínimos. Qual que é o custo da Amazon para fazer uma venda? Nenhum, quase, né? Já tá lá tudo feito. Você vai lá na plataforma, já manda... Ah, tem a logística, ok. Se for a logística deles, eles vão ter a logística e você paga por isso. Mas ok. Airbnb. Qual que é o custo marginal do Airbnb para fazer uma alocação? Zero. E aí, cria um fato interessante, né? A gente consegue replicar isso aqui várias vezes, criando escala, né? Eu consigo distribuir e replicar esse produto e serviço infinitas vezes, sem custo adicional para o produtor. É fantástico. Vira um negócio de escala. E aí, é exatamente o que a gente comentou. A teoria se aplica aqui na prática também. Olha só. A curva de custo unitário da Ferrari deve ter um formato de U. E aqui no ponto mínimo da curva de custo da Ferrari é onde a curva de custo unitário cruza com a curva de custo marginal. Portanto, a Ferrari deve ter uma escala eficiente. Uma quantidade a ser produzida aqui que minimize esse custo total unitário ou custo total médio. Acima dessa quantidade não seria tão eficiente produzir. Nem abaixo também. Tem um ponto de ótimo aí. Agora, o Uber não. Por ter custo marginal zero ou próximo de zero, essa escala eficiente, ela tende ao infinito. Então, novamente, esse tipo de negócio que tem custo marginal próximo de zero, acaba sendo de fato um negócio de escala. Porque a escala eficiente é infinito. Então, quanto mais você produzir, mais você vender, melhor. É um negócio que quanto maior for sua base de consumidores, melhor. Maior vai ser seu lucro. Portanto, quanto maior seu volume, sua quantidade vendida, sua rede, maior vai ser o seu lucro. Diferente do que a gente viu com a Ferrari, que vai ter uma escala eficiente aqui de produção. Agora, no longo prazo, não existe custo fixo. No longo prazo, você consegue mudar seus custos fixos. Os custos fixos, no longo prazo, eles viram custos variáveis. No longuíssimo prazo, você consegue ampliar sua fábrica, você consegue mudar sua estrutura. Está claro? Enquanto no curto prazo, sim, os custos são fixos, no longo prazo, os custos fixos tornam variáveis. Tudo bem? Então, a curva de custos de longo prazo vai ser um pouquinho diferente da curva de custos de curto. Está aqui a curva de custos de longo prazo. A curva de custo do longo prazo, custo unitário de longo prazo, ele é uma combinação da curva de custo total unitário de curto prazo. Então, aqui a gente tem a curva em forma de U de uma fábrica pequena, certo? Tem poucas fontes de escala aqui. Uma fábrica média, já aumentando um pouco mais a escala. Aqui uma outra curva de U. E aqui de uma fábrica grande, né? Claro, é óbvio que para formar essa curva em forma de U no longo prazo gigante, a gente teria várias outras curvinhas aqui de U, né? Formando essa curva de longo prazo. Então, uma fábrica pequena, menor produtividade. Uma fábrica média, uma média produtividade. Uma fábrica grande consegue produzir em larga escala aí. Então, o que é uma economia de escala? Economia de escala, ela ocorre quando o custo total unitário cai com o aumento da produção. Sempre quando o custo total unitário cai, quando o custo unitário de produção cai, conforme a gente aumenta a nossa produção, a gente fala que aquele negócio tem uma oportunidade, uma economia de escala. Deseconomia de escala é o contrário. Você aumenta a sua produção e sobe o custo unitário, tá? Quando o custo total unitário sobe com o aumento da produção. E retornos constantes de escala ocorrem quando o custo total unitário, ele fica constante com o aumento de produção. Então, aqui, note que nesse intervalo de tempo, nesse intervalo de quantidade, perdão, no longo prazo, né? Partindo da curva de longo prazo, aqui a gente tem uma economia de escala. O custo unitário vai caindo conforme você vai aumentando a produção. Aqui a gente tem retornos constantes de escala. O custo unitário se mantém constante com o aumento da produção. E aqui a gente tem uma deseconomia de escala. Quer dizer que o custo unitário, custo total médio unitário, ele aumenta conforme você vai aumentando a produção. Então, para resumir a aula de hoje, um dos principais objetivos da empresa é maximizar o lucro. E esse lucro sobre a perspectiva econômica, hein? Não é o lucro contábil, tá? Que é igual a receita menos custo total, incluindo o custo de oportunidade. Então, quando a gente analisa o lucro econômico, é importantíssimo a gente colocar os custos contábeis, os gastos contábeis, custos e despesas operacionais, tradicionais, e também colocar o nosso custo de oportunidade na conta para apurar o nosso resultado econômico, nosso EVA, Economic Value Added. Alguns custos são explícitos, que a gente vê na DRE, no PNL, outros custos não, como é o custo de oportunidade. Os custos vão refletir o processo produtivo de uma empresa, uma função de produção típica de uma empresa, ela torna-se cada vez menos inclinada. O que é a função de produção? Eu vou cruzar o número de funcionários com a produção. Eu produzo mais, mas numa velocidade cada vez menor, conforme eu vou aumentando o número de insumos, tá? A quantidade aumenta, mas aumenta numa velocidade cada vez menor, mostrando a propriedade do produto marginal decrescente. O custo total de qualquer empresa é dividido entre custo fixo e custo variável. Custo fixo não varia com a quantidade. Agora, custo variável acompanha a quantidade produzida, por isso que ele é variável. E o custo unitário total, o custo médio, é o custo total dividido pela quantidade produzida. O custo marginal, super importante esse conceito, super importante entender que é custo marginal, ele é aumento do custo total quando a produção aumenta. Quanto que varia o custo total em razão da variação na quantidade? Esse é o nosso custo marginal. Quanto que me custa para entregar, para produzir uma quantidade adicional do meu bem? Em algum momento, o custo marginal vai crescer com a quantidade produzida. A curva de custo total tem formato de U e a curva de custo marginal, ela vai cortar essa curva de custo unitário no ponto de mínimo, que a gente dá o nome de escala eficiente, certo? E no longo prazo, não tem custo fixo. No longo prazo, os custos fixos tornam-se variáveis. A gente tem uma curva de custo de longo prazo, em formato de U também, mas é um U mais esticado. Aí tem regiões que a gente tem economia de escala, onde o custo unitário cai conforme a gente vai produzindo mais. Aqui a gente tem o custo unitário, o custo total unitário. A gente tem retornos constantes de escala, onde o custo unitário está constante conforme a gente vai aumentando a quantidade. A gente tem uma região de deseconomia de escala, onde o custo unitário vai aumentando conforme você vai produzindo mais. Beleza, pessoal? Então, até mais, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.